Emblem é difícil pra caralho Eu só quero pá na arena pra tentar sobreviver Quem acha fácil, deixe de apelar no save state Para que assim possa aprender a jogar Eu só quero finalizar com tácticas que possam me ajudar Mas o problema é a falta de tempo para gravar O Fire Emblem, sei, sei do que fui Vou gravar logo antes que eu tome no cu O Fire Emblem é difícil pra caralho Eu só quero pá na arena pra tentar sobreviver Quem acha fácil, deixe de apelar no save state Para que assim possa aprender a jogar Eu só quero finalizar com tácticas que possam me ajudar Emblem é difícil pra caralho Eu só quero pá na arena pra tentar sobreviver Quem acha fácil, deixe de apelar no save state Para que assim possa aprender a jogar Eu só quero finalizar com tácticas que possam me ajudar Mas o problema é a falta de tempo para gravar O Fire Emblem, sei, sei do que fui Hotel? Tem vago Vou gravar logo antes que eu tome no cu O Fire Emblem é difícil pra caralho Eu só quero pá na arena pra tentar sobreviver Quem acha fácil, deixe de apelar no save state Para que assim possa aprender a jogar Eu só quero finalizar com tácticas que possam me ajudar Mas o problema é a falta de tempo para gravar O Fire Emblem, sei, sei do que fui Vou gravar logo antes que eu tome no cu O Fire Emblem é difícil pra caralho Eu só quero pá na arena pra tentar sobreviver Quem acha fácil, deixe de apelar no save state Para que assim possa aprender a jogar Eu só quero finalizar com tácticas que possam me ajudar Mas o problema é a falta de tempo para gravar O Fire Emblem, sei, sei do que fui Vou gravar logo antes que eu tome no cu O Fire Emblem é difícil pra caralho Eu só quero pá na arena pra tentar sobreviver Quem acha fácil, deixe de apelar no save state Para que assim possa aprender a jogar Eu só quero finalizar com tácticas que possam me ajudar Mas o problema é a falta de tempo para gravar O Fire Emblem, sei, sei do que fui Vou gravar logo antes que eu tome no cu O Fire Emblem é difícil pra caralho Eu só quero pá na arena pra tentar sobreviver Quem acha fácil, deixe de apelar no save state Para que assim possa aprender a jogar Eu só quero finalizar com tácticas que possam me ajudar Mas o problema é a falta de tempo para gravar O Fire Emblem, sei, sei do que fui Vou gravar logo antes que eu tome no cu Eu só quero finalizar com tácticas que eu tome no cu Eu só quero finalizar com tácticas que eu tome no cu O Fire Emblem é difícil pra eu tome no cu Pô, é só esqueci o nome do jogo Eu ia cantar agora, mas fodeu Como é que tá a música, amizade? Tá legal? Ah, fodeu? Fodeu a música toda agora Agora fode-se também Deixa eu mudar aqui o modo, beleza? É, vai ter que cagar um pouquinho aqui no chat, mas beleza Vocês não ligam não Porque tem a tela de baixo, né? Vamos ver aqui como é que eu faço pra diminuir essa... Tá, peraí, deixa eu ver como é que eu faço pro chat. A altura vai ficar, sei lá, 300. 300 é muito pouco. Essa música é puta clássica. Largura. Tá 400. Ficou ruim não, ficou ruim não. Boa noite, amigos. E aí, Marcos, beleza? Tô só arrumando aqui o retrocesso chute. Mãos aí, amizados, que... Às vezes o menino pequeno, o cara tem que... Fazer outras coisas, né? Pra desenrolar, pra poder... Fazer uma livezinha marota. Tranquilidade ou nada. O som do jogo tá legal, vamos começar aqui, cara. Ó, hoje é... Eu nem botei ali no título. É sábado do sub... É... Magic is... Magic is... Every... Everything. Eu acho que é isso. Eu acho que não é Reinhardt, não. Beleza, hoje é o sábado do sub, beleza? O Reinhardt escolheu esse jogo. Não me surpreendi o Fire Emblem, né? Mas foi bom ele ter escolhido esse. Que é um jogo que eu nunca joguei. Que é um monte de jogo desse legal também, desses Fire Emblem. Ah, demícia. Deixa eu botar aqui no... Opa. Jogo difícil. Difícil. Boa noite, amizades. Tá bom o volume. É Magic e Reinhardt, caralho. Ele muda de nicknick pra porra também. Sejam bem-vindos. É o Reinhardt. Mas venham comer a tia do Pátio. E aí, primos. Comeu a... Espera aí, primos. É... Essa mulher do Google, ela tá aloprando comigo, primos. Ela não tá falando as coisas, tá ligado? Deixa eu ver se ela fala agora. Essa mulher não quer falar, pô. As falas. Sejam bem-vindos. Mas venham comer a tia do Pátio. Amanhã tem Resident 1, 2 e 3 no meu canal. Promoção Gratuita. Uma mensagem. Como assim? E amanhã não vou fazer live, não. Então vocês têm que entrar no primo. Só cai ele lá, ó. É lá mesmo, é lá. Caralho, tem tudo falar. Não é. Mulher do Google. Por isso que a mulher do Google disse, eu desisto. Não vou ficar nessa bagunça, não. Eu desisto. Caralho, vou ter que ver que porra é essa. Porque ela não tá... Ela fala... Às vezes ela fala, às vezes ela não reclama. Estou conhecendo esse bichinho lá do passeio, mano. É mesmo, lá do passeio. Não entendi. Que passeio? Passeio a pomba no teu rabo. Caralho. Eu sempre caio nessa. Oh, amizade. Porra, fariembra, né? Caralho, dá vontade de chorar, ué? Água na Carol, água! Hotel? Trivago. É engraçado, porque eu conheço esse jogo e ao mesmo tempo nunca ouvi falar. Eu joguei muito Drago... É... Oi? Dragon Ball. É... O Pariembra. O Heroes. Que porra. Esse jogo tá na minha mente, de certa forma. Amizades. Boa noite. Levantei supinho no reto. Tô amanzada. Amizades. Ó, boa noite a todo mundo. Chegou um monte de gente. Valeu todo mundo pela presença. Vocês são... Ferozes. Bora pra caralho. Aligueiro, Luizão, Thiago, Primos, o Magic Reinhardt, o Bryner, Marcos Vinícius, Hyrum, chegou faz tempo, todo lagado também, Zero Sharp, e o desajustado eu falei, não foi? Matheus. Solekuri. Falou todo mundo aí, amizade que tá chegando, que vai chegar, que tá assistindo pós-live, que tá assistindo no Jô Soares, que tá aparecendo nesse momento agora, que eu tô aparecendo, que eu tô sendo entrevistado pelo Jô Soares, todo momento, Renan aí também, porra, Eduardo Du, o Eve, com três underlines, porque eu acho que tem um Eve com quatro, tem dois caras com o mesmo nome, quase. Tô pra jogar o Blue Stained. Tá na lista, brother. Em live, vai ser em live, vai ser em live, vai ser em live, vai ser em live. Vai ser em live, vamos embora, vamos começar aqui, Sword Master. Ó, os caras me falaram que tem a DLC, os caralho, mas tipo, foi o Osso pra conseguir o jogo normal, tá ligado? Eu não peguei com DLC, não. Porque tipo, eu ia ter que pegar um monte de vídeo juntos, aí eu pensei, acho que não é uma boa ideia, não. Beleza. Então vamos lá. Cadê isso que aperta o botão e vai outro. Beleza. Beginners é o cara. Eu não, é expert porque eu não conheço o jogo, mas vamos pelo menos no hard, né? Casual é coisa de... Porque tá faltando as bolas. Vamos lá. Mali of Mali. Ih, rapaz. É engraçado porque eu nunca gostei muito do Robin, do... Do Heroes. Ah, tranquilo, tranquilo. Don't worry about a thing. Every, every sprint. Poxa, build, que porra é essa? Ah, tá. Ok, peraí. Por que é que tem tamanhos diferentes personagens? Tá, tem um, dois, três. Bota um, foda-se. Fácil. Mudou pra caralho. Essa parece a... Esse coisinha aqui parece da... Da Verônica. Bota da Verônica. Cabelo. Peraí, vamos ver a cor logo, essa porra. Saori. Pô, tá... Cara, ficou massa. Agora que eu tô vendo, eu vou olhar pela... Ops. Aqui é das putaria, ó. É das putaria. É uma das putaria. Eu vou olhar pelo de lado, esse 3G tá meio estranho. Cadê? Oxi! Erk? É você? Parece o Erk. Caralho, vai ser a Erka. Caralho, é igual o Erk. Aqui é igual o Erk, brada. Igual, igual, igual. Vai ser o Erk, foda-se. Assim. Voice. O I é o quê? Nicolamente feito. Nós podemos fazer isso. Estou calmo. E Roy? Roy é o caralho. Roy. Agora, essa estratégia. Vamos fazer isso. Aqui é como... Aqui é como é feito. Nicolamente feito. Vamos fazer isso. Estou calmo. É a minha culpa. É, nem o da justiça combina direito. Mas essa é a menos pai. Escolheu o Avatar. Rob. Cadê? Vai ser... A Fabiola. A Fabiola. O que é assim? E aí, Patrick. A Fabiola. Eita porra, minha irmã. É agora, minha irmã. Eu também estava com o salário de você. This is his name. Ah, foda-se. Street Pass. Tá. Aniversário da Fabiola. Vamos ver. Ó. Coincidência, viu? A7. Ah. Isso é bom. Loh. Não sabia nem que luck existia nesse negócio. Ela usa... Ah. Dano? Achei que ela fosse só magia, né? Eu pensei em botar Strafe. Porque ela é magia, vai. Agora eu estou pensando. Tu pode ser que tu seja. Sejam bem-vindos. Ela usa espada e tomo, né? Mas vem uma maciota, tá certo? Espada e tomo. Putz. Que bizarro. O que é isso? O controle foi removido. Paguei. Uff. O controle foi removido. Uff. Que escroto. Uff. Espera aí, espera aí, espera aí. Que porra é essa? Tô sendo sabotado porra é essa? Quem é esse pokémon? É o soldado. Vestida de Kill Bill. Dressed like Kill Bill. Não. Mas sim, cara. Eu acho que isso já aconteceu outra vez. Esse Mikael foi com o pokémon. Tá, vamos ver de novo. E lá vamos nós. Beleza, tá indo. Tá, vamos botar Remagic. Remagic. Remagic, Remagic. Remagic neutro. Vou botar, quer saber, vou botar força. Foda-se. Vai ser porrada. Que magia, caralho. Magia é tudo. Pô, não. Magia é tudo. Magia é tudo. Reinhardt já disse. Não, quer essa merda não. São quatro horas só do tutorial. Ganha, pô. Ganha. Olha ele, olha ele, olha ele. Meu Deus, cara. Berg. Caralho, quanto poder, pessoal. Não, a Lucina vai ser útil. Porque a nossa, o box-pip precisa passar. Aí, vai por cima dela. Cuidado. Ufa, ainda bem que o protagonista ajudou, hein. Né, pra resgatador. Oxi. E esse pescoço? Três. Três palmas de pescoço. Porra. Cara, a cara da Fabiola. Isso é um de nós, Fabiola. Hum, vamos machar esse dastardo. Beleza, 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 beleza. Bonitinho, né? Os sprites ali. Olha ele, olha ele, olha ele. Olha ele, olha ele. Eu sei me mexer. Eu joguei farinha. Vou direto, querendo me pensar. Tem um negócio de fusionar, né? Vou fusionar. Parece o Jafar, é. Jafar, fusionado com a lombrega, sei lá. Tamo ready, tamo ready. Parece que dá certo. Tributo? Me deu, papai. Nossa, valeu, Hyrule. Não apareceu, deixa eu tentar de novo. Tem alguma coisa que tá desligada. Que não tá aparecendo isso. Tributo? Me deu, papai. Fire Emblem Awakening Top. L.O.L. Valeu, Hyrule. Trinta laplatas. E tá conto, valeu mesmo, hein? É porque... Amanhã eu vou ver esses negócios. Porque essa mulher do Google tá querendo falar mais não. Não sei porquê. Eu boto pra repetir, mas ela não quer falar. Opa, slowdown maléfica é esse. O PC não aguentando flertas comigo. Carai. Invite o Google. Tu viu essa? Morreu o negócio. Jafar. Foi lá pro saco. Slowdown maléfica. A animação funciona bem, né? O Chrome é idiota também, né? O protagonista é o primo do Roy do cara aí. Você tá bem? Esse é o fim dele. Obrigado a você, nós traímos o dia. Nós podemos estar tranquilos agora. E até a próxima. Primeiro... 3... 3... 1... 2... Isso não é sua... sua culpa. Promete-me... você vai escapar desse lugar. Vem... Não! Não! Eu queria saber como é que ele teve uma filha, mas beleza. Foi... matei ele, fez sem querer. Marcelo não... Temos que fazer algo. O que você propôs que fazemos? É... O que você propôs que fazemos? Eu... Eu não sei! Eu vejo que você está dormindo agora. Olá! Há melhores lugares para tomar um nab do que na terra, sabe? Dê-me a sua cabeça. Você está bem? Você está bem? Obrigado, Kron. Eu lembro que ele usa machado no... Assim, no Heroes, né? Mas como ele deve ser cavaleiro... Deve usar machado e lança. O que? Eu esqueci o nome dele. Mas ele tem uma puta defesa e um ataque bom. Pela cidade dele, é uma bosta. Hum... O que? É o Farien... E aí, Lystra, Legolas... Fala, Adrian. Boa noite. Um maluco com o símbolo do Evangelho. Ahn? 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 É o Frederic. Certo. 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 É o Frederic. É o Frederic. É o Frederic. É o Kiko. Kiko, Kiko, rarara. Cale-se, cale-se, mano. Me deixa louco. Ô, pessoal. Cadê o pé dos personagens, hein? Não tem pé, não, os personagens, não. É por isso que o Super Marcelo tem essa tara tão grande por pé. Porque ninguém tem pé aí. Ó, tá os Kotoku e Kotoku. Tá que nem o Final Fantasy 3, tá ligado? Aquele remake lá. Ninguém tem pé. É só a perna e acabou. Ahn? Né? Hum. Não vi o cavalo atacando, vixi. Esqueci. Não, o pessoal não é. É pequenininho, não dá pra ver, não. A terra tá fofa, né? Ah, tu é irmã do Frederic? Putz. Parece não. Hum. Hum. É engraçado como o jogo engana. Ele bota três falinhas. Ou um sussurro, uma coisa, pra enganar e mostrar o textão todo. Certo. Sim. Eu tô lendo em voz baixa porque... Cê sabe ler também esse caralho. Mas é porque faremos metade da... Metade da batalha cê ganha sabendo o que... Tá acontecendo na porra do... 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 Coisinha. Senão tá fudido. Fabiola, você é uma... Horasteira? Podemos discutir isso depois. Vamos pra casa. Pra casa. Eita porra. O que agora? Nossa cidade está em chamas. Caralho, falei brincando. Caralho, o mapa, o mapa... O mapa tá quebrando o clima todinho ali do lado. É foda. É, yeah. E pior que é, Adrian. Parece que é... Parece aquelas falas quando você seleciona o personagem, tá ligado? Que fala, yes? No. Dammit. Sai em chamas. Malone. Claro. Confesso que é interessante, de certa forma. Bota, tipo, personagem masculino ou feminino. E muda todo o texto de todos. Pra dar uma customização maior. Apesar que eu não ligo muito pra isso. Sim, sim, sim. Eu tô ligado, tô ligado. Eu vi já sobre isso. Que o cara... Que é... Que é como se fosse RPG de verdade, né? Não que seja de mentira. Garrick. Tem cara que é o primeiro cara que vai morrer. Eu já vi um Garrick antes. Iron Maiden. Fletas comigo. Tem um... Tem algum falinha, mas tem um capanga que chama Garrick também. Deus. Ou é um pirata, amigo da gente. Essa barra de leve colorida tá meio estranha. Beleza. Eu só não sei qual tipo de magia que tem, porque... Eu vou ter magia azul, né? Literal. Ué. Cara, pega essas músicas com esse do Heroes, pô. Vamos ver aqui, peraí. Vamos ver aqui, né? Galera aqui. Que é isso? Deve ser item escondido, né? Tá. Tem alguma coisa aqui embaixo? Não. O limite é aqui. Beleza. Tá. Ninguém chega aqui. Então é o quê? Machado, espada e machado. É o Chrome só alcança o cara ali. Mas eu tô de magia. Ah, ok. Magia de raio. Daqui. Eu nem olhei, né? Mas foda-se. Eu vou ter que tirar, eu vou ter que tirar a animação. É. Eu gostei de animação, mas infelizmente eu vou ter que tirar. Infelizmente eu vou ter que tirar, senão vai ficar cagando o jogo todo. 10 de life, morre. É, tem, tem, tem. Na verdade eu acho que a partir desse teve alguns, né? O Fates eu acho que cria também. Pelo menos no Heroes ele tem um monstro que cria. Tá, vamo lá. Ele mata. Caralho. Ah, eu nem me liguei. Ele é capaz de ser a porra de um paladino. Eu não tô ligado. Ele é o quê? Great Knight. Ah, Great Knight. Porra, eu tô gastando. Perdi XP. Mala da puta, mano. Ah, deve ser uma clériga vagabunda, né? Clássico, clássico. Eu conheço esse jogo. Não, não, peraí, peraí. Ele vai estar no alcance. É, eu tô ligado, eu tô ligado. É da merda. Deixa daqui, deixa daqui. Fala, garotas, beleza? Esse é o melhor pariambla. Pica God and pray. Uma mensagem. É, fodeu a menina, né? Tá, faz o seguinte. Não dá pra matar alguém vai ter que dar KS, então... Ele ia ter tomado dano, né? Hum, cadê o dano dele? Como é que eu vejo? Ah, talvez seja clicando aqui. Tá, quatro. Cadê o life? É... Doze, vai ficar dezesseis. O que é isso? Cadê minha defesa? Seis. Dez, então eu vou perder dez. É isso? Também tá bom. Dificilmente ele vai atacar a coisa. Vou botar o Chrome pra explorar ali. É um mago, né? Foda-se. Caralho, cuzão. Que mentira. O crítico tava abaixo. Eu nem tenho aqui. Ah, tenho. Rapaz, o crítico tava abaixo. Fala, Niltinho. Beleza? Porra, aí sim. É nível noventa e um. Porra. Janossauro é boozão, hein? Tô morrendo no tutorial, pô. Cê vê. É de cair. O cu da punda. Porra. Complementou bem aí. Caralho. O crítico era abaixo. Eu não lembro exatamente quanto era. Mas tava abaixo, pô. Tava abaixo. O cara parece que é maluco. Meu Deus, Berg. Já sei. Foda-se o Chrome. Eita, tem que tirar a animação. O jogo vai morrer. Rapaz, mas o crítico deles eu não esperava não, meu brother. Fazer o clássico... Fica essa. Eita, esqueci de tirar de novo. Tomo. Pico 74 não é uma chance muito boa, mas... Um crítico marotão esse, hein? Esse foi foda. Eu vou até matar, sabe? Vou até matar, sabe? Tomo. Onde mais, quero mais, quero mais. Cara, não, mas deixa eu ver aqui qual é o crítico, cara. Só pra ver. Não existe E como é que ele me matou com o crítico Ele Porra é essa Não tem crítico Como é que ele me matou Porra Skill Caralho Skill dele é o que, comer minha bunda Deixa eu ver aqui, porra é essa Ah, odeio isso, vou ter que ficar clicando no mousezinho Não, 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 tá muito distante Cadê, tem que clicar no mousezinho pra ver Vamos ver Cadê skill, C Não, não é isso Cadê Não, não é isso Cadê que eu vejo skill Não tem skill não, pô Ah Ah, depende de onde você fica Mas meu brother Que porra foi essa O cara me fudeu Não faz sentido Tá Ó, não tem nada aqui Não tem bônus de nada Não tem explicação Não tem explicação Agora eu tô com medo Porque eu nem sei o que me matou Tá ligado Eu vou dar até o cromo pra matar o picho aqui Não, não Vou não, vou não, vou não Tu chega Esse picho quase chega em mim Eu faço o seguinte Vou pra cá Peraí Não, dá, dá, dá Dá, vou fazer o seguinte Eu vou pra cá Ela vai curar Beleza Vou pegar um XPzinho Um amorzinho platônico Botar o outro aqui E pronto Aí eu mato pra quem a gente vê com a família Beleza Vamos lá O Thundra Ele, ele Acho que perde pra o É, o outro vai me acertar Mas ele vai entrar pouco, né Não, tá Tô sem entender o negócio Mas beleza Tô meio puto O protagonista é o contrário, né O cara me fodeu Você está pronto? Oxe Que conversinha aleatória Help at the touch Não, toca o caralho Toma aí o toque Deixa eu ver o que é isso no chão Puceta Eu peguei com o personagem porcaria É, eu não entendi Eu realmente não entendi Porque não faz sentido o cara ter me matado ali não O cara não tem nenhuma habilidade Não existe crítico ali Zero por cento Tava com o life cheio Blá, blá, blá Tem um brilhão aqui Eu vou me ligar nisso Beleza Vamos avançar Tem um comando pra avançar todo mundo? Não Que nem no Quarimble Não deve ter Tem alto Interessante Agora de pára Esse aqui vai me confundir Porque Beleza Você tem um quê Seu filho da puta Se o Chrome é Chrome Coisa aleatória Beleza Agora eu entendo Porque ele se fodeu É que ele tem A resistência dele é um cu Também É um só Mas mesmo assim Agora eu tô meio fudido Mas aqui é chefe Chefe não vai andar Provavelmente Vamos ver como é que a gente pode fazer o retrocesso chute Não vai matar Chance boa Chance boa Beleza Ai que amor Esse queima Ela não vai matar Deixa eu ver o menino Ele mata É foda-se O XP Nesse caso Não vale a pena arriscar Não Será que o menino tá no nível tão alto Que é capaz de o cara Atacar com a espada Não fazer nada Aí é foda, né? O Chrome tá emitindo a alha, atrapalhando. Porra, menino, não acerta nada também. Cara, que coisa. Aê, menino, acerta. Boa. Sim, foco. Beleza. Agora só tem que separar as duas, né? Ah, mas é, a Fabiola tá aloprando. A agilidade é melhor? Putz, eu botei magia. Eu devia ter botado na velocidade, né? Pra atacar mais rápido. Eu tirei foi força, porque eu não quero atacar de físico, não. É mago, não é mago, porra. Mago, porra. Separei, separei. Tá, esse bicho não vai andar. É, não vai andar. Fazer merda nenhuma, moço. Beleza, porra. Opa, com a Fabiola. Vou pegar logo isso aqui, que dá outra vez me foder. Voltz, Bolt. Pra evoluir... Ah, não. É um... Ah, tá, tá. Ok, ok. É um arco. Eu achei que fosse... Voltz, Bolt. Não era o nome do item que evoluiu o negócio? Família era loira. É porque eu quis fazer parceria com o Eric. Aí deu um foda-se. É verdade. Ficaria mais... Faria mais sentido, né? Vamos ver. Ele tem uma chance crítica boa aí, né? Ah, pronto. Aí faz sentido não arriscar. Deixa eu ver. Parar up aqui, como é que fica. Força, força, foda-se, né? Força, foda-se. Speed? Tá, qual é a speed do bicho? Nove. Minha sete. Minha é uma bosta. Eu não vou ser dobrado, mas em compensação... Deixa eu ver. Parar up. De certa forma, né? É, o dono dele já diminui pra caralho. Mesmo um crítico não vai... Não vai... Fazer muita coisa. É, otário. Estão se amando os bichos, né? Morreu. Por dois, né? Um cara super experiente. Acabou. Sai, Fabiola. Certo. Certo. Eu sei, eu sei. É, Odell. É, Odell. Eu tô ligado, tô ligado. Hum. Bom, está tudo bem. Por isso que vai demorar. Eu tava sete ainda, o bicho tá nove. Vai ter que ficar... Pelo menos quatorze pra dobrar. Eu não conheço esse Fariembra, mas outros Fariembra eu conheço e tal. E não... Tanta surpresa. É só esse negócio de parear que eu não... Não conheço, né? Mas é só aumentar um pouquinho de status e o amigo não apanha, então... Parece ser mais jogo que eu quero jogar pareado do que outra coisa. Principalmente com o Frederick, né? Já que o Frederick, ele vai roubar XP. Beleza, o que é que tem aqui? Survey. Não, o Survey não é merda nenhuma. Ele foi lá pra trás. Menu. Ah, não tem nada, Danse. Fala, Patrick. Voltou. You're the back. É. O suporte influencia a obter certas tropas. Parulho de inseto. É, aí eu vou me fuder, porque eu não vou saber recrutar a galera. Eu descobri agora que a Lisa é irmã do Frederick, mas eu não tava ligado. É, é verdade, é, deu. A saguinha, né? É, cara do Super Marcelo, né? Marcelo, não. Cara do Super Marcelo. A armadura do Frederick é massa, pelo menos. Não, mas nem faz sentido. Como é que pra ter a Lucina, vai ter que casar um com o outro? Mas a Lucina não faz parte da história? Não faz sentido isso. Achar que a par da história era, não tem nem sentido ser a Lucina. Ou vai ser que nem o quadro que muda? E se Robin fosse um cara? Não faz sentido isso. Beleza, beleza. Ele vai dormir muito com essa armadura, né? Munch, munch, slurp. É assim. Doideira, né? Bate-leite? Um bate-leite, tá tomando bate-leite, hein? Como é ele? Você cala a boca. Porra é essa, meu irmão. Gosto de bota a ver. Right. É aquela típica... É aquela típica frase de quando o cara escolhe ele. Right. Vou botar o chat de vocês mais em cima, que eu tô olhando pra baixo pra ver o chat. Você não tá comendo, Frederic? Ah, eu? Não tô comendo, não. Almocei pra galera, aí. Está certo. Ok. Uh! Doido de barriga. Caganeira. Chamado da floresta. Ih, bate-leite com a liça. Me desculpe. Ele quer acordar, porque é a Awakening. Então, tipo, toda parte que tem alguém dormindo, tem que alguém acordar. Não faz nem sentido. E aí, Rocha? Ah! Tá ligado que deve ter muito filho aí, que eu sei quem é, mas eu não sabia dar aquela conexão também. Grande mestre, é Xion de Ares, antigo mestre santuário. Eu acho que esse mapa do mapinha era pra ficar preto, tá ligado? Porque ele quebra um pouquinho o clima aqui do joguinho. Cadê o peixe, Arivan? Cadê o peixe, Arivan? Tem uma coisa errada. Grome. Porreço. Eu posso jogar com a maldade? Oh, sim! Ah, pera, 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 pera. Aquele caralho, X, de que eu cheio. Eu quero dizer, vá! É engraçado que o Chroma é magrinho, mas quer dizer que ele é meio forte, né, com o braço. Tá muito simples. Vamos descobrir, vamos descobrir, não sei não. O que é isso? Meteoro de Pegasus! Não, e a galera do Fim de boa, né? Eita! Porra, entrou tudo. Caralho, o Sauron é você. O teu? Privado. É estratégico elemento de ser RPG, é a verdade. Quer dizer, às vezes não. Lissa, você tem que estar em volta. Para mim, RPG de estratégia tem que ter construção de cidade. Brincadeira. Resident Evil, vai atrás comigo. Caralho! Caceta e agulha! Nem existe esse golpe. Ué, não existe isso. E aí, Chave? Nem existe esse poder. Não sei, aqui é... Foi a escolha do Reinhardt e Rocha. O Feixe tem a Camilla, né? Grande personalidade. Ela tem um grande coração, a Edel. Ela tem um grande coração, ela. Dois corações. Coração da vovó. Eita porra, não. Peraí. Quem é essa? Quem é esse? Marte! O herói lendário, pessoal! Eita porra, irmão! Help! Coração da vovó. Coração da vovó. É a mesma dublagem, né? Do Heroes. Assim, você vê que eu... Nossa! Boa, Marte. Marte fez bem agora. A vantagem dela não tem peito aqui não parece que é mulher. O que é o seu nome? Marte. O que é o seu nome? Não. Sim. Marte é o herói lendário do Smash 8, mas sim. Marte é o Charizard. Marte é o Charizard do Fire Emblem. Tá em todo o jogo esse filho da puta. Talvez o Charizard seja o Roy, né? Melhor não pensar nisso. Abra os olhos. Marte e McFly flertas comigo? Ah, é um DeLore do lado. Pra ela viajar. Certo. Eu vejo. Ok. Já até... Tá. Esse é machado... Espada... Aqui tem um cover bom e é machado. Deixa o Chrome upar. Pera aí. Espada vai até aqui. Eu não quero que ele mate ninguém. O Frederico é o Marcos do jogo, né? Então eu vou deixar ele só pra brincar. O Capitão Krom. 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 Pera aí. Imagina, eu sou um mito e uma lenda. Espera! Eu sou Sully. Sim, sim. Quer casar comigo? Esse daí... Esse daí não é desesperado, não. Tentou, né? Tô gostando da Sully agora. Caceta, esse arrombado. As pernas podem comer? Essas pernas podem chutar, né? Bandeira demais. Bom demais esse vídeo também. Taradão do caralho. Caralho, chutou gente agora, viu? Agora deu uma malbada. Peraí, deixa eu administrar aqui a galera. Dá uma... Filha da puta. Agora vai dar merda. Deixa eu ver o que eu faço. É o seguinte. Esse cara ali tem machado, né? Vou pegar aqui. Direitinho. Eu sei. Tu não mata aí. Tu não mata é inútil. Então aqui também não ajuda. Talvez ele ajude aqui. Esse também é arqueiro. Esse também é machado. Mata certinho. Sim, primos. Aí você vai começar o 1, o 2, o 3, normal mesmo. Ou é algum remake. O remake do 1, alguma coisa. Diz a hora aí, pô. Pra que os caras saberem. Eita filha da puta. Eu tava confiando que ele ia pra lá, ué. Agora não tem problema. Peraí. Ah, ninguém chega nela. Então vamos curar aqui. Beleza. Ok. Vou me livrar de uns boste aqui. Pra diminuir o lixo. O vírus pode ser alvo móvel também, né? Mas ninguém pega não, ninguém pega não. Deixa, deixa, deixa. Não me interrompa. Fica assim. Sim. Isso é bom, isso é bom, primos. Aquele esquema do cara ficar pulando o... A porta. Isso é bom, isso é bom. Qual é essa tarinha? Tô usando o citra mesmo. Tô usando o citra. Só que eu tirei as animações porque tava morrendo. A animação tava morrendo. Tem que tirar. Pô, pô pra caralho agora, né? Tá, esse cara é o chefe, né? O cara usar machado foi esperto ali. Pô, deixa eu ver aqui. Ali ele chega também. Esse bicho tá com um hand axe. Não é boa ideia de eu tá perto dele não. Deixa eu ver. Mata certinho. Beleza. Consegui fugir direitinho, não foi? Foi. Ele tá nível 2. Cavalier. Ah, tem que botar só até um coisinho, né? Pô, depois da 7. Vamos comer a primeira... Começa do jogo. Vamo lá. Qual o alcance dele mesmo? Até ali. Tá, eu tenho uma ideia. Deixa eu deixar aqui. Pelo menos aumento minha defesa. Pega, ó. Pega, ó. Pega o item, vai. Beleza, pegamos o item, pelo menos. É interessante esse negócio de ficar brilhando assim. É. E pior que eu botei o modo clássico, né? Que se morrer já era. Tu nunca jogou, não? Reart esse jogo. Tem que ter jogado. Pô, Reindex é de longe. Tem que tomar cuidado. Peraí. Tá, vamo ver o que eu faço aqui. Tá com uma puta... Peraí. Deixa eu ver o negócio. A faixa não gasta. Interessante. Ah, e ele diz o que é eficaz, né? Hum... Ele tem uma rapieira. Eu não tenho visto. Interessante. Minha defesa. Oito. Index. Onze mais... Peraí. Ah, não. Quatorze. Tem que ser ali em cima. Pronto. Então é três, né? Ah, tá, tá, tá. Já tem somando ali. Quatorze. Então eu tô com o life cheio e tá de boa. Só fugir um pouquinho. É, fugir. Fábilo cortou o pinto. Oi? Agora sim. Vem. Vem com o pai. Seu bosta. Eu vou jogar com o... O Chrome. Ué? Nem me liguei. Nem me liguei. Ó, zero crítico. GG. Vai só matar, morra ai atalho, pera ai parece que tem outro item né, eu lembro que tem dois itens, pera ai, cadê o outro, acho que é só esse mesmo né, tá então, nossa, boa piada essa do Chrome, caralho, ta ganhando um puta força, eu não queria que ela ganhasse força, com a Biola e Sully, vou pegar mais água depois, por nunca ter agradecido, você é muito bravo, obrigado por salvar minha irmã, pera ai, ela é irmã de que, eu não to entendendo essa porra, ela não era irmã do Frederick, então ela é irmã do Chrome, e o Frederick é o que serve né, puta que pariu, jogo confuso, ok, ou a amizade é uma voz de menina, não não é muito de conversar né, é, mas não estou em porra nenhuma né, também, você não fala da puta, uau, uau, é que, é isso que você disse, era que daí para explorar andando né, sério, vamos ver finalmente como é isso né, que alívio, que alívio, falou o que, thunder o que, não sei, se a Lucina tá aqui, como é que ela não tá aqui, tá ligado, e outra, e se o Robin fosse macho, ia ser, como é que ia ser, tá ligado, porra, me alívio, eita porra, cara é foda, uau, ela tá com o símbolo do Chrome na testa, porra, é essa batata, é, é, música sutil, da mesma música, é, um textão é a Lucina no, o, o, amizade, entendi, entendi, é tipo no Fire Emblem 4, que quando o cara, não junta o personagem com ninguém, vem um genérico, é isso, posso juntar então, não sei se eu vou chegar até a Lucina, eu imagino que é bem para frente né, que o cara, que vai jogar com os filhos, sei lá, vai que alguém faz uma emboscada, e taca meteoro em todo mundo, não sei, nunca se sabe, você disse Sheffers, nós temos muita, ovelha, apenas Chrome, eita, ele já, já deu uma abertura, o Robin não é macho, eita, tem que falar para o Robin Leaf né, aí ele, corta na rua, nem genérico vem cara, aralho, e age, eita, 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 o Robin Leaf é safado, ele botou umas imagenzinha, para tapear o cara, tá ligado, eita, 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 Cara, nunca foi com a cara do Chrome Essa menina é no Heroes Essa é Fabiola Fabiola toda Me desculpe Não é? Caralho, o Frederic é o cuzão do caralho Frederic é chato demais Chrome? Sim Tá bom pra mim Doide pra comer Mais seco que o colher de pedreiro Verdade Sim, meu lord É engraçado que ele não é um paladino, né? Great Knight, interessante A cara era paladino e foda-se Não é porque Fire Emblem Heroes é um dá de cavalo e dá nisso, né? Não tem muita A galera não liga muito pra explicar Pela roupa me pareceu paladino Porque eu achei que Great Knight era mais fechada a roupa Se bem que ela tá baixando fechada, né? Ou essa ação abrir alguma coisa Fabiola com que? Ah Tô ligado, saudades Caralho, Fabiola Caralho, Fabiola Tem uma... Puta Esse jogo é infinito, brother Não existe Não existe essa quantidade de interação não, brother Só pode ser algumas O cara vai e bota lá no inferno Viagem da porra Hum Ei Hã? Hum 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 Caralho, eu fiz... Eu fiz uma... Uma conversa não, né? Eita merda Caguei no pau agora Que cu Deixa, deixa, deixa Pera aí Eu posso fazer quantas interações? São cinco, é? Tem falado que são cinco Se for cinco, deixa o red pro Chrome Pra juntar Já caguei no pau Eita, Charivão Eita, não Porra, sério Vério isso, bicho Bate leite Entendi, entendi, entendi Só o S Ah, tá Ah, e faz sentido poder interagir com a galera Quem é esse bicho aí? Maribele, Maribele É Não lembro de ter ela no reels Não lembro de ter ela no reels Ahn? Ahn? Ela parece a menina do... Do... Do Fates, né? Tem a menina do Fates lá Ah, meu Deus! Sumia... Ah, então tem muita gente desse jogo que os caras não botaram, ou eu tô viajando. Essa é a Fabiola, nossa amiga. Nossa, mas ela faz isso. Beleza. Fabiola é gata, não. Não, não, não. Não, não, não. Essa menina é cuzona, ela é... Se fosse cá, porque eu ia dizer que era carinha. Como é que você não vai aqui no M é estranho? Hehe. Nossa, tá realmente faltando o pé do Vice. Os caras falam, não, depois a gente faz o pé, pô. Nossa, cara da menina. Você é jegue? Hã? Caralho! Não tem pé, né? Caiu, meteu a cara no chão. Coitado, hein? Não tá de upar essa bichinha, só pra... Mas deve ser curandeira, né? Curandeira é... Não, mas é uma armadura da porra. Armadura dessa deve ser... Pegasus, talvez, ou... Marcelo, não. Cavaleiro é Marcelo, não. Pegasus Rider, beleza. Nossa! Ah, esse bicho, eu acho que eu vi um cara com uma roupa parecida com essa. Não sei se era ele. No Heroes. Esse nem é o Ardan. O que é, Tjopaki? Pô, amizadeiro. Nem é o Ardan, esse bicho. Maluquete. Bem... Hã? Hum. Oh, obrigado! Obrigado! Você está pronto? Espere por mim! O que? O que? Eu nunca me esqueço. Só que eu não sempre lembro. Eu nunca me esqueço. Só que eu não sempre lembro. É verdade, esse bilhete. Se gostou do Zerado Bom Airman, aí sim, hein? Aquilo foi tenso. Eu quero fazer o outro também, hein? Esse embate já é tão legal de escrever mercenário. É, a papila é... Cato. O que essa é essa? É, o que é o outro? É, mas... É... O que é isso? Certo. Encontre eles! Não tem, então deve ser o pau. Seguido Chrome, você vai parear com a Fabiola. Eles querem casar os caras, então vamos. Só vamos. Vamos ver aqui, os atributos dos bichos. Nossa, esse cavalo de vagabundo. A Sully tá melhor que ele. É, não vou pôr o stall não. A Sully tá mais legal, eu acho. Fight Fighter. Fighter? Nossa, será que ele usava espada? Mas beleza. Vamos lá, Sully. Então... Vou fusionar o Frederick com a menina. Pra dar uma culinada na coitada. Não matou. Caralho! Busão. Ah, também ganha XP. Interessante. Esse vídeo eu não tô gostando dele, não. Matar ele. Pô, tu não tem arma não, maluco. Ele bicho não trouxe arma não, brother. Cadê as armas dele? Cadê as armas dele? Ninguém tem um machado pra ele? O maluco tá doente, cara. Cadê as armas dele? Cadê as armas dele? Cadê as armas dele? Eu leio, eu leio, né? Vai falar, falar, falar não. Cadê as armas do maluco? Doideira, cara. Vou nem atacar. Tá aqui, meu. Pra não ser criticado. A história vai me contar, né? Beleza. Tô te entendendo, mas me diz. Que viagem... Como é que... Tá. Tá bom. Os caras tão vindo quente, hein? Ah, Miriel. Ah, foi ela. Nossa, moleque. Gata, ó. Porra, essa... Eu vou jogar com essa maga mesmo. Caralho, como é que essa mina não tem no Heroes, hein, bicho? Que porra é essa? Hum, é certinho. É uma expressão muito... É uma palavra muito forte, Tupac. Só que pra mim... Pra mim, traduzir é mais difícil, sabe? Pra mim, pegar assim... Pra mim... Pra... Eu... Pegar assim a frase, Traduzir... Falando... Pra mim é mais complicado. Desculpa, cara. Ah, agora sim, ela chegou com a porra do machado. Não, você que pega o seu machado, filho da puta. Peraí, mas ela é o quê? Mago nível 1. Oxe, chegou quase a minha, né? Pega, pega o machado aí, vá. Vagavundo. Vai parear com ela. É, ela ganhou... Ah, não... Parei, vá. Não, peraí. Fica assim, fica assim. Beleza. Fica com o seu machado aí se eu goste. Maluco doido. Dez. Dez não é uma coisa boa, não. Tem muita gente ali, né? Caralho, tem quatro pessoas ali. Fazer o seguinte. Peraí, a folia... Tem muita, muita, muito chão ainda. Vou ter que dar uma limpada. Esse não vai morrer. A folia tá meio abalada. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vai pegar ele. Vou pegar o stall. Mostrar o anda pra caralho. Se eu ficar aqui... Tem cura, não tem, né? Tá vendo? Quero perder o stall. Fazer o seguinte. Toma. Beleza. Ok. Tá vendo? A gente tá, dá pra correr pra cá. Ele não mata. Vagabundo. Vamos lá no seguinte, é arriscado, mas bora. Lança, 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 lança. Eu tô ligado, eu tô ligado, não é uma boa ideia de deixar ali não, eu tô ligado. Relaxa, vai dar certo. Ele não chega ali embaixo nem se quiser se foder. Dá pra alcançar então. Alguém morre aí, vai morrer. Mal ouvido, eu não quero ele não. Quã, 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 quã. Tô muito fã de arqueiro. Três é o suficiente, né? Eu vim ver uma cara. Tá. Ok. Dá uma curadinha. Passando. E vamos ver. Tô jogando no clássico. Ou seja, o vídeo não volta. Eita shit. Derrei. Ah, o maluco acertou. Beleza. Dá pra matar? A gente quer. Pronto. Eu acho que ele não morre não. Ele quase não mata ali, eu nem percebi. Ih, a nossa espada. Bota switch, entendi. Mas eu não quero switchar não. Quero par ela. Duas vezes, isso é bom. Ah, mas é com Chrome. KS do caralho. Let's go curar. Eu teria ido pra caralho ali, tá? Deixa eu ver. Tem um negócio brilhando aqui. Tem só aquele. Pega o negócio brilhando. Essa mecânica é interessante, realmente. Aumentou a relação. Que surpresa. Beleza. Não vai respeitar ninguém, vem. Então, vamos ficar aqui. Oh, amizade. Oh, amizade. Oh, amizade. Opa, coitada, né? De Grã em Grão. De Chicken and Daddy. De Chicken and Die. Sejam bem-vindos. Mas vem o quê? Mas vem um na maciota, tá certo? Sali de Tibarocchi. Falei pelo follow. Lendril. Não sei se eu falei. Falei pelo follow também. Puxar os caras. O que é café das seis? Só vi agora. Puxei realmente os caras. Tem uma puxada. Esse é o quê, machado? Não sou ela. Tá, ok. KS, cuzão. Ah, não. Tudo bem. Quem eu queria eu pôr. Eita, vai que mandou não, né? Eita, vai que vai que vai embora. Tem que livrar da galera aqui. Puxar os caras. Isso vai ficar problema. Peraí. Deixa eu curar ele logo. Ah, já me livra aqui. Puxar os caras. Vou dar uma merda tão grande. Mas a vida é feita de foda-se. O puxar o aliás. Puxar os caras. É. Puxar os caras. Puxar os caras. Puxar os caras. Puxar os caras. Tá, ninguém vai jogar em mim. Então vou fazer o seguinte. Vou matar esse cara aqui do lado. 14, fica peixe Confia no pai Cagada do caralho, vai Agora sim Permadeath, permadeath Mas é claro Nossa, que mentira Nem sabia que existia isso O maluco tá defendendo Fala que é doente Pô, a menina tá foda Ela tá Pô, é, o vai que é um jegue Nem percebeu que tava sem arma Deu certo, né Ainda não entendi como é que o Chrome morreu naquela primeira fase Fabíola é danado Fabíola é o cara mesmo Fabíola é da KS Fabíola faz tudo, o que ela quiser ela faz Ela faz tudo Ela é o time Faz tudo essa mulher Tô gostando da Sully Vou ajudar ela Foi o Chrome morreu lá Mas foi um, mas eu não sei Pô, pistaco, live cheio, morreu por um crítico que não existe Não tem nem sentido Nem sentido tem Nem sentido tem Catarina Volt Isso é bom Bom, bom Bom demais Mas esse bondeiro não tem Só alegria Beleza Ele perdeu com o Mozilla A família não pode lembrar, né Putz Viagem Ela não pode usar ainda O Raio Deixa eu ver como é que é Aqui Esse bicho é o que? Hand X Ataca de longe o bandido A chance de crítico não é boa Nunca é boa 10 Mas ele sobrevive O crítico é o triplo ou é o dobro? Nesse jogo Até medo Vamos aproximar Vamos aproximar Do Esse é o que? Deixa eu tomar uma checada Vamos começar a checar Isso 13 É 13, porra Crítico é 3 vezes Pô, sacanagem Bom, então ele pode dar crítico Em qualquer um Tem nenhum que sobreviva Aqui Só se Só se Tá Aqui deve ser assim Que é sacanagem Então toma Nossa 39, 49 Boa Magia é bom Ficam ruins Zero Ficou Morrem Zero Ficou Ficou Eu tive que tirar Eu tava até afim de deixar Mas Tô travando Antes eu vou pegar mais água Acabou água aqui Tipo, animação normal aqui rola Mas na batalha Mas na batalha Fica cagando Infelizmente Porque pareceu massa Um cavalo batizado Deve ter sido aquela menina Que cai no chão Se eu pegar sozinho Nem sentido faz É ela Jumenta A menina Acaba o chão com a cabeça Tá queda feia Devo estar jogando com ela Mas eu não vou de Pegas Algumas retações Algumas retações Raras retações E nunca é bom Mas tá sacanada no chão Uau Uau Pesada é Pegasus Não é? Bem Ela não tem pé Não Não É matar o ser morrido Verdade também Obrigado Sim Cordelia 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 lá no Heroes Pelo menos ela é muito boa Né? Ela é muito boa Agora sim Agora sim Escute Terminou o treinamento hoje Sim Bom Bem Renou o Carqueiro é jegue demais Ela é Muito boa Hum É ouviram foi pra Jesus Mas ouviram eu acho chato Mas a Cordelia Ela é Pegasus Ou é Van Rider Maior que Pegasus Hum Valtinho que eu digo Ih Rapaz Gado demais Doido pra comer Nossa Chamando ela de Brukutu Ué E aí Leão Chamando ela de Ominho Não, não, não tem um inimigo? Não tem um inimigo... Não tem um inimigo. É, não tem um inimigo eu. Não, tem um inimigo também! É um inimigo? Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Seja bem-vindo, mas venham na maciota, tá certo? Oh, certo. Ah. É, a negociação dele é na porrada. Ixi, suas ações refletem. O que você faria, hein? Você termina sempre na porrada. O que? Certo. Nossa tática. Ah, cada um tem a sua e foda-se, né? Ah, acho que é diferente. Tá neto. Ah. 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 Oxe, não pode aprender não é? Como é que eu aprendo com os outros? Eu to removendo porque eu ia ensinar com outro personagem, não sei, eu ia tirar deles pra botar na fabila, mas não pode eu acho, que porra é essa, como assim não dá pra roubar? Não queria não, esse bicho com essas duas skills, pra que ele tem essa merda, sei lá uma porra de um great knight, eu ia botar em alguém que precisasse, não pode, então será que é swap então? Ah, então por que tem essa opção? Por que tem uma porra de uma tela de equipe skill? É pra caso eu ganhe, é? Ahn, nossa, é pronto, beleza, esse é um pokémon agora né? O Niva ganha os ataques né? Entendi, nossa fiquei decepcionado, decepcionado, é porque eu não tenho costume com o Fire Ember depois do Ike, e do Ike você pode ficar sambando as skills, você puxa de cá e puxa de lá, dá pra fazer essas merda, tá ligado? Ah, eu fiquei triste agora, botei uma tristeza, beleza, vamo me evitar de novo. Cadê o, a Sully? A Sully, peraí, a Sully, por que ela não pode usar Iron Sword? Ah, bicho, que vontade de dar o c**? Ela pode né? Porque Iron Sword é ta L, ah não, Iron Sword é T, ah, não sabia, desculpe jogo errado. E aí? Pronto. Entrei de quem? Entrei do Stahl. Ah não, esse aqui é o do Stahl, esse daqui deve ser de outra pessoa. E ela não pode usar. Achei! 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 Achei, achei, achei. Tem vulnerário nesse caralho? Quem que tem vulnerário? O Chrome? A menina faz sentido, mas o Chrome não faz sentido não, bota nela. O que é isso? O que é isso? O Restaura o HP? Eu vou pegar umas coisas aqui e já volto, o Super Marcelo ta ai, como assim, nem existe Olha o Super Marcelo, olha o Super Marcelo ai, olha, pera ai, cadê, um homenagem para Marcelo Ou não né, Marcelo, Marcelo não, Marcelo não, vou pegar um água e um bate-leite Acho que nem um mago, como assim, eu não vi, acho que nem um mago Eu vou pegar um bate-leite, amor Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Bate leite. 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 Vou usar aqueles dois lanceiros, mais variado aqui, beleza, não pode fazer nada, ah, eu lembro desse mapa, eu lembro desse mapa no joguinho, tá, sua ali, cadê que eu não tô conseguindo, ah, eu tava fazendo muito errado, vá, se junte, peraí, vamos ver aqui, essa acerta, é a mesma chance, não, não, esse que acerta só, tá, o parqueiro também eu acho, é a mesma chance, tá, vamos aproveitar, vamos, já que é pica, tem três pipa, então aguenta duas pancadas, deixa pra escura, um suportezinho, parear, ali tem mais lança, sai ali, vamos pra lá, Esse é pra proteger, né, Ixi, eu nem vi com o que eu tenho que falar, mas tem mais cara de lança, então vamos pra cá, deixa aqui mesmo, Pegasus, turururururu, Cavaleiro, é, não é, vou botar Pegasus, PRT, arqueiro, Cavaleiro, Cavaleiros, Cavaleiros do Zodianos, Bota a magia pra dar um suporte, Conquer, se não sei, E esse mapa no Heroes tem, porra, Tem no Heroes tem, Eita, Pan, 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 é, morreu, É, é um dos, é um dos, é um dos primeiros mapa que tem, pô, é bem, pequenininho, ele é bem, pequenininho, Lá em cima é só um vão, é, o cara morreu, mas deixa, é, é bom que é menos jeito pra controlar, Confesso que eu achei que ele fosse segurar mais. Olha de maga. Eita, não morreu. Oh, shit. E agora eu tô com sérios problemas. Deixa eu pensar aqui o que eu posso fazer. Boa ideia. Agora eu tô ficando sem gente. Porra que não dobra o caralho. Nem mata isso. Será que essa menina não vai tomar no cu dos arqueiros. Eu não queria perder ela. Vou fazer o seguinte. Quem chega aqui? Defesa dela. Oh, cinco? Acho que fica aqui. Fica aqui. Dá uma força aí, vai. Esse bicho vai tancar, ele segura. Já que é pouco que ela causa. Atacar isso. Pra aí eu não perco o life, pelo menos. Vamos deitar. Se morrer, a gente volta. Foi mal vira, não precisa dele, não. Caralho. Sumi, anão. Não vai de pegas no meu. Eu sou assim. Eu invento desculpa na hora. Bom, boa. Morreu. Boa, boa. Quero mais, quero mais. Catinho. O cara não faz nada, o vagabundo. Vamos ver aqui como é que a gente faz. Ah, é o Chrome que tá na frente. Agora que eu vejo. Treze. Beleza. Cadê? Dezesseis. Ah, tu sobrevive. Pera aí. Sobrevive. Então, vamos fazer isso. Beleza. Ela acha que vai dar certo. E a chave da portinha. Beleza. 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 Calma que vai dar bom. Tá com uma de life. Cinco, brother. Faz assim, ó. Pra cá. Então, não tem ninguém que tenha essa buceta. Tô lezmente fodido agora, peraí. Que bom. Tá. Tu deve entrar quanto? Quatro. Ah, mas dá pra viver. Pra cá. Tá ficando sem... Tá ficando sem... Mas ele não ia ganhar XP E aí, peraí, 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 peraí. Atinha! O Will também é uma boca de praga do caralho. Ela é PD4, aí pro outro perdeu 5, só porque... Deixa eu mudar, o outro vai ganhar mais XP, eu não quero ganhar XP. É melhor ficar vivo, né? Ah é tem razão tem esse detalhe e tem esse detalhe Dead Cells nunca joguei e aí E aí e nós a porra mesmo e casi de agulha e oi eu tava ó os vivencias do Claro Invidência do caralho é mais difícil fica aí tancando segura o que vai ser o que botar o stall para segurar o stall para o meu pau é que nem me show o que vai ter o que vai ter Agora vai dar bom, agora vai dar bom. O Cromado tá indo bem. Vai tomar uma flechada, mas é a vida. Bang. Bom demais. Quero mais, quero mais. Beleza. Amo espanhola. Se for chorar... Dá uma doidice aqui. Não, vou apagar. Parei com o bicho aí. Vai dar bom. Bang. Vamos ver se o cara... Esse cara vai dessegurar. Ele tem cinco defesos. Não tem muito não. É, isso não é uma boa ideia. Eu acho que não tá exatamente perto das melhores pessoas, mas... Vamos se livrar do lixo logo. Bang. Talvez rola um probleminha aqui. Deixa eu ver. Caralho, a skill dele tá boa. Mas skill não é pra isso. Skill talvez seja pra crítico, né? É, a crítica dele é sete. Mas não vai matar ela não. Quinze. Ela tem quanto? Ela segura, ela segura. Eu vou atrair esse bicho aqui pra ele atacar ela, pra ela não morrer. E vai dar certo. Boa. Calma. Certeza que vai pegar a menina, quer ver? Eita, filho da puta. Foi esperto. Como é que a Pegasus defendeu a flecha? Eu não entendi. Roy é um Lord Boss, exatamente. O Roy é o Seiya. Que acha que a armadura vai lutar por ele. Só que no caso do Roy, a espada luta por ele. É isso. É isso. Que milagre. Vou trazer esse humilde presente. Chega pra aproveitar, né? Quero pra maga. Ainda assim não mata. Ainda assim mata. Holy shit. Puxa, o que? Fighters nível... Cara, ele tá meio posta, né? A balançadeira é muito boa. O fight é sempre tomar no cu. Se bem que... O cara de armadura também não gosta tanto. Vai, tu. Certo, mas eu não posso subir por aqui? Ah, não. Tá fechado. Eu posso abrir aqui não, né? Ah, beleza. Ah, entendi. Entendi. Tá, tem que escolher um dos cantos e ir. Certo. Isso aí tem um comic-como de XP, sim. Blá, blá, blá. Perfeito. Chamou isso de XP. Ainda tá com a porra. Deixa eu switchar aqui, vai. Melhor não. Bang. Bom demais, quero mais... Caralho, bralho. Na porrada não tem limites. Eu não tenho limites na porrada. Digidigidi. Bigidio. Vamos lá. É, o Fire. O do Stahl dá um úlcera, dá um rei. Putz. Deixa o menino. Cara, vou aproveitar e fazer o seguinte. Não dá pra coisar ainda. Switch. Letra de tirantes. Beleza. Beleza. Ficou, mas já fechou. Só curar aqui. É bolo curadeiro, cara. Vou passar sem querer. Tá brincando aqui, né? Não, põe uma mágica aqui. Chama de cocaine, porra. Pé, o cocaine. Tô baixando da sua ali, né? Oi? Rift Door. Caralho, que merda. Pegando do lado dela, né? Ou não, não sei o que é isso. Equipo separado. Caralho, agora que eu me liguei. Melhor ideia desse negócio, dessa união, pra essa porra desse Stank, pô. Tá ligado? Stank merda do caralho. Porra, a melhor coisa que aconteceu. Que aí o cara junta com alguém que anda de verdade e chega lá e vira. Acabou, sim. GG. Pronto, agora o armor, ele vai ter utilidade pra esses porra. Sempre fui puto com esses puto. No, shit. Agora sim. Tá, vamos ver como é que tá a galera aqui. Ninguém chega nele. Então, toma. Hum, nossa. Eu tive pena. Eu tive pena. Brawl. Brawl. Já Elvis. Bom demais, quero mais. Mesmo? Pra não morrer, né? Brawl. Brawl é larga. Brawl é gega. Brawl é... A gente. Não é da gente. Cara, vou até fazer o não espalhar os tal com ela. Pra andar melhor. Cara... Puta... Cara... Que ideia genial, menino. Porra. Ué, que ideia genial. O cara pega... O... O... O maluco do machado aí, que... É o Marcos da vida, bota ele pra andar, pô. Eu parei aqui meio de sacanagem, mas eu devia ter botado ele, sei lá, com uma maga. Alguém que fosse mais divertido de jogar. É aqui no matou, né? Então, vamos ver o que ele faz aqui. Bang. Dá pra fazer umas combinações boas mesmo. Eita. Nem vi. Vem com o pai. Arrém, mas joga aí. No convóio. Vai no convóio. O convóio pega. Bang. Nossa, cai esse do caralho. Não tem mais. Quero mais, quero mais. Só pode trocar depois. Curar um. É, eu vacilei. Devia ter botado amarelo pra combinar mais com a faíla. Mas eu fiquei com o cara de botar... Fazer um hack da vida. Beleza. Tem uma coisa brilhando pra lá. É lá longe, né? Lonjão. Bem que esse bicho não vai sair daqui, então... Ô, bicha, né? Vamos curar até acabar o rio. Essa minha no pá pra caralho. Vamo lá, Sullivan. Bora. Keep on separated. Agora que eu me liguei. O arqueiro vai me foder. Não, mas aquele cara deve causar mais dano que o arqueiro. That's true happiness. Boa. Ele jogou a espada de longe pra ele? Essa eu não entendi. Aqui eu sinto o cheiro de safadeza. Vou tacar 10, né? Vou tacar 10 ali, ó. Vou matar esse porra. Fodeu. Deixa eu ver esse cara de perto aqui. Ele me dá 9, né? Bem, na minha cabeça eu fico vivo. Na minha cabeça eu fico vivo. Não sei. Na minha cabeça eu fico. Cadê aqui? Vou até aqui, perfeito. Vamo arriscar não, né? Bang. Que shine force bom é esse? Complementei. Bem, irmão. Eu joguei um bonzinho, vô. Não é à toa que... Já viveu a franquia. Interessante. Fabio, né? Caralho, o arrombado do menino quis atacar a terceira vez. Nem existe isso no jogo. Se os caras quiserem inventar agora. Vou deixar ele se curando aí. Tá, tem um item aqui que eu preciso descobrir o que é. Esperar a ligata vai até aqui. Então, vamo inventar. Cadê a menina? Coitada, tá ficando sem magia. Tô demais, esse negócio. Ai, ai. Tô nem aí. Foi ele que dá só o KS. Os caras nem chamaram ele pra briga. Puxa o corpo. Puxa o corpo. Na época que lançou esse jogo, eu tava com tara de... De... De comprar... A versão de 3DS que vinha com... Não, dá pra curar. Que era personalizada. Com esse jogo. Ia na capa, tudo bonito. Ele já vinha dentro. Foda-se. Eu tava no jogo. Eu tava numa coisa. Coitado, tá quebrando o staff da menina. Oh, não. Esses são os inimigos. Que é o KS? Morre. Helicóptero. Já posso ocupar. Solidary. e eu nem botei sais e bebê mesmo a inteira o caralho caralho é saber que tá muito estranho aos coxona oxi agora vai entrar na equipe agora agora eu vou entrar na equipe e João front mission ganhasa e eu não eu eu joguei os front mission mas eu não sei a diferença do nome tem um que tábicos é esse que tá falando ou é aquele que parece com o metal warriors porque eu joguei os dois mas eu não sei qual é qual os dois são bons é mas pegaram diferente né o tato que joguei joguei eu assim eu não cheguei a avançar tanto sabe do que uma live uma vez é bem interessante a costumização da sua posição e tal e você é tipo foder uma parte para o ele meio que impedir o bicho de andar atacar sei lá é diplomacia do caralho no cacete sejam bem-vindos mas venham comer a tia do pátio o carvalho valeu pelo prime amiga era uma mulher era uma mulher rocha esse jogo não se prende não para mim o tacu me era mulher e é homem que parece homem bem para mulher e é diferente e valeu joão bem-vindo essa galera do mal e uma hora e vinte só passa três horas de live uma hora e não tá comédio feito se eu sei eu tô fazendo as trepe da vida e é que também eu é que parecia o não lúcio nem se fala é mal lúcio o nome pelo menos é de homem né teórico é isso tem coisa para vender aqui a que legal e ora punk e como assim sempre teve esse negócio para vender eu não vi sempre teve esses negócios aqui eu não vi e aí e aí e aí e aí e aí e aí o resto tá de boa e aí e aí e aí e aí e aí e aí e é para eu destruir não né E aí e ela tá para melhorar tudo legal interessa é a cara para caralho também né mas poder eu entendi ele faz uma mais uma a juntar duas armas fazer uma mais um interessa o que é isso rapaz aí uma batalha não a batalha vai se poder já que é barato né dá até para brincar E aí E aí e eu não entendi porque essa batalha apareceu aqui e a não tinha bicho tem outras coisas aqui vamos passar batalhas caralho e eu sei eu sei tipo oito que você quer que não batalha para foda-se batalha batalha e eu ganhei uma habilidade diferente do que é isso um tá mas pera aí a Fabiola não é tática como é que esse não é classe não não é classe não e a para todos os adjacentes é um bônus só o meu filho é um rio com a Miriqo e 2 a sire face a a a abila quero mais quero mais a faça mesmo suporte do que tem feito não E aí sempre que der tem essas batalhas Ah entendi, 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 XP é escasso, entendi tá, eu não vou jogar com o Stahl não, na verdade o Vike eu acho que ele é meio inútil como é que eu não, como é que ele não abrir a porta, ah não, é outra porta o Stahl até que é útil é porque tem pouca gente né, esse bicho aqui é um tancão da porra esse Kela, mas tem uma cara de vozozo, não que se eu conheci não faria mais, vou com ela agora, deixa eu ver, Sully com, eu acho que tá uma galera boa, acho que tá uma galera boa, vamos lá, deixa eu só checar aqui o mapa, ah eu tô de cima né tem um, tem três brilhos só, dois brilhos tá, qual é a magia? que for, o Wellfire, beleza, o Wellfire é bom, cadê a magia? puxeta maluca não é o Thunder que eu quero eu não vou usar um negócio, convoy é o que? Ah, era isso que eu queria tá, vou botar essa buceta que eu queria, o mal lavado do caralho, tá, vou botar ela pra botar ela pra tacar hum, vamos ver aqui eita buceta, voltei com o cara errado beleza esse Wellfire não dropa porque o Gbd tá preocupado não, eu não tô preocupado não, tô preocupado? eu fiquei feliz porque o Wellfire a chance de errar é maior né, apesar que o dano é maior é, eu não erro, foda-se, eles não erram, é brincadeira tava querendo era tancar mesmo, mas pelo visto não deu muito certo, todo mundo viu o passinho tá, vamos lá, vamos Fire Embleme Lensar tá, vamo lá, vamo Fire Embleme Lensar tá querendo pegar algo vamo ver aqui como é que é beleza, vai ser 9 deixar aqui Vou botar mais pra trás Poxa, tem onde ver esse filho da puta? Então qual é o problema Breno? Não existe, não existe, não existe, maluco vem que nem... Desculpem os meus modos, mas minhas hemorroidas estão um pouco secas Hoje... Cadê que não vai? Puta puta Sabe que é foda que eu tenho que fazer a merda toda Pra passar pra você tudo Deixa eu... Vamo lá Que eu posso te fixar com? Eu carrego apenas as melhores Pera aí, vamos fazer o seguinte Organizar aqui O inventário Já era pra ter feito isso faz tempo, né? O que eu tô usando essa buceta desse negócio? O que é isso menina? Achei um mercador Achei um mercador Ganho de fezes Nível quatro, eu acho que ele tem que copar com ele né? Tampando com a família pra caralho, ele tem que copar com ele Beleza O que eu posso te fixar? Eu vou te separar Do 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 Bora lá Os caras estão na viagem Vou botar esse bicho Precisa segurar a gente Dora Ah, que buceta Só pra ser o vagabundo O Roy's Blade foi foda Peguei a espada do Roy Resistence Então não sou uma porcaria essa espada Espada do Roy Os caras são muito zoeiros Ah, já tá funcionando Já tá funcionando Papila Demonstrando os poderes de artista Olha o Pegasus do capeta Segura aí, Staur Nossa, atacou o maluco e quer foder Olha o outro O Damage Mas o Roy, cara É nice também, né Beleza GG Tá, não tem muito mago, né Tem mago pra caralho Ih, rapaz Tem três magos aqui Ah, que lindo Esses caras estão nível alto Esses caras estão nível alto Esses caras não estão pra brincar, não Se taca duas vezes zero Grande coisa, mas Se eu matar todos os magos Talvez tenha uma chance Clique Olha que caceta de agulha Olha que caceta de agulha Ah, nível muito alto aqui os caras Pegasus 7 só Ah, é É Pegasus existe a Tá, ok Os caras aqui estão... É, não vai dar não Essa batalha não Não Péssima ideia pra essa batalha Meu Deus. É, só botar vai dar não. Os caras estão muito punk. Ué, vai morrer coitado. Essa nem se eu fizesse. Essa não ia morrer né, não teria muita... Esse tomo ai é nível alto. Esse cara ta nível 7 também. Tá acima do meu... Olha, olha esses cara aqui. Causa forte. Bate forte também. Eu vou tentar matar, mas... Olha, os cara devolve quente. Vixe, eu já errei. Esse não faz nada pelo menos né, mas... O outro já... A música é meio sutil. Eu quero o pá na arena e o pau comendo. Ela não vai sobreviver. Mas deixa. Esperança né. Deve ter sobreviver, olha. Aí morreu. Morre todo mundo aqui. Não, eu vou até essa batalha né. A batalha não... Essa batalha tá... Não ia ficar vivo não nela. Ninguém vai conseguir ficar vivo nela não. Sully já era. Sully sobreviveu não sabe como. Sabe como. Essa porra é o chefe né. Ai que tanto. 29 chances de acertar. Acerta. Lógico. O Chrome ganhou. Matou. Ganhamos. Deu tudo certo. Parece que deu certo pessoal. Agora os magos vão se vingar e matar todo mundo. Ele me fez. É pô. Essa batalha tá fora das minhas capacidades. E da capacidade de qualquer pessoa também. Tem como vai essa batalha não. Ganha o caralho que ganha essa batalha. Tem não. Aqui o cara tem que dar o cu três vezes. Porque duas não é o bastante. Não é o bastante. Final do Zuyu. Não. Vai com a batalha aí. Escava de nível. Como é que eu vou fazer aqui? Você dá o cu duas vezes né. Escava quente. Escava aqui tão quente demais. E lá fomos dois. Estourar. Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar o cu duas vezes é? Caralho. Caralho. Minha pessoa. Mais seis né. Caralho. Escava. Escava até sem querer. É escrito. Ou dá pra fazer um Storm legal. Mas ele gasta né. Que foda que ele gasta isso aí. Mas dá pra fazer umas brincadeiras aqui. Escava. Escava. Se eu botar esse. Olha cara. Vai ser um dano da porra. Vai ser um dano do cara. Eu vou botar. Só de brincadeira. Ó. Caralho. Ficou um puta arrombado esse. Olha. Esse ficou um puta tome arrombado. Vou até vender umas coisas aqui. Até que vale. Esse vale não. Esse vale tá. Gastei a toa aquele outro vale. Cuda-se. Dá pra editar o inventário. É a favorita do GV. É ó. É ou é? Flameshot. Flameshot. Agora que o Flameshot vai ser bom. Agora que ele vai ser bom. Agora que ele vai ser bom. Desculpa. É. 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 Exatamente. É. 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 Tudo bem. É. ���ia. mais a pena o homem existe o homem existe o homem existe como mudar de classe em que se tiver uma de classe a mesma vez que ela faz com a favela puta que pariu que batalha tá vamo ver o mapa vamos ver, tem uns cabos de armadura, uns cabos de machado, mago armadura, machado, mago, vamo ver aqui a as unidades cara eu gostei dessa miriel bicho eu gostei dessa miriel esse vai que eu não gostei não o cara é pior que o freddy que dá um suporte bom até vou jogar assim o negócio que o cara não se apagar muito hoje o 10 né ee, esqueci de ler ai meu deus vai demorar mas eu tô no 10 já uma cidade é a sua filha cara e e aí e aí já me a fé e aí é a capa do jogo é você Meu pai! O paralelo é o Falcon. Nossa, que fantástico. Olha os atributos do Chrome para o mangá dele. Chrome lixo do caralho. Nossa, supera de longe. A Fabiola também está foda. A Fabiola está pica. A Fabiola está pica e tem duas pipas. Mas sim, tem que estar boa. Está melhor que o QZN praticamente. Já posso equipar. Interessante. Mas deixa. Era esse. Prenum, acorda. Eu vi que eu sou bonita. E tenho altas oportunidades de esperar a frente. Acho que tu não pode usar não. É só... Ah, é. Esqueci de trocar de novo. Olha, Prenum. Faz comigo não, velho. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? JFK e... Tira isso pra caralho e vale pelo follow. Roy's Blade de novo. O jogo ele tem uma tara pra usar o Roy's Blade, né? Eu morri o jogo não. Não estou me dando. Normalmente vai vir uma galerinha pra me matar. Deixa eu ficar aqui. Eu acho que é meio bot o negócio, né? Essa pessoa que entrou aí. Se não falar nada diferente, Primos, pode tirar se quiser. Cabe estranho desse. Tá, vamos lá. Boa. Boa. Economizou. É melhor mesmo. Primos um pouco. Qual é a classe, filho? Vou botar ali que o Knight tem um esquema de você upar, né? Lá na live dele aí. Diferente. Deixa eu ver. Eu acho não sei aceita. Alguém tá bom. Eita buceta. É ganha, ganha e ponto. Vai, minha filha, vai. É, esqueci no detalhe. Não vai dar pra chegar. Porra da menina da baga aqui. Pera aí, deixa eu ver o negócio. Pra não contra-ataque. Vamos ver se... Não atraí. Oba. Bom demais. Ajudou, hein? Oi O que fala é isso de quem tá dando valeu pela raid chegou no momento certo chegou no momento certo é o file pegamos ela thunder jogo difícil e se encontrar ele esqueci de comprar cura eu tenho três nato fudido ardã sofrido ardã socorro help my friend me help por favor me help eita nem para a menina tentar eu ver que vão pegar o velho dele vamos curar nós só vai ser difícil agora é ser tenso ou não o trem já é o visto o velho guarda e também é bom eu acho que não dá para matar não tá defesa muito alta tá sim boa beleza só duas vamos ver como é que vai ser contra o mart e aí valente estamos matando os inimigos é não mas ainda demorei muito morrer comecei mais cedo eu tô contendo esse jogo eu não conhecia e aí e aí e aí ele ataca de longe e aí 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 A gente tem que pegar a gente dessas 3 caras, ta ligado? Eu não vou nem curar ela, porque se ela tomar um tapa da Lucina ela vai morrer mesmo. Oxe, no challenge nem me fale, eu morri. Eu botei no rago e ta... se morrer o personagem já era né. Não tem graça, nem empreste. Tô ligado, é quase meia noite, eu vou esperando o que eu tô achando. Vai bater leite. Pra cá. Vou ver. Qual é minha defesa? 7 só. Ela tem 24 de ataque, eu não vou aguentar uma porra dessa. 24 eu tenho um de life. É, mas... e o crítico? 24 de crítico, é, tá 12 de crítico quer dizer. O jogo quer que eu pegue essa porra e morra né. O jogo é foda, o jogo é foda. O jogo é filha da puta. Não quer que eu pegue essa porra, ele sabe. Só pra testar aqui. É, tá muito bom não. 5% de crítico. Eu acho que dá pra brincar né. Mas bem que o crítico se disseram que é três vezes. Aí é mais tenso. Três vezes dá pra brincar, não. Quebra aí o staff. Tem que ser uma... Uma malbada. Toma a janela. Dezessete. E ela não me acerta. Tá. Não confiado no poder do jagão. Eita, agora foi a animação. Vai, fodeu tudo. Tomou. Vai, vai. Beleza. Pelo menos não foi crítico. Ela apanhando e curando é bom demais. Olha, eu pôo bem ela. Vou falar pra você que ela é um pouco gostoso. Eu sou o clã de direção. Nossa, o Chrome matou. No Chrome KS, KS, KS. Quase, quase. Olha quem vai caessar. Olha quem vai caessar. Quero mais, quero mais. Ele devia ter visto que era o Willian, né? É, deixa. Eu sou besta. é o e é não nem me fala ué é porque eu fui primeiro que o eu é uma praga do caralho era capaz de errar se eu tivesse parado um pouquinho é beleza e derrotamos fala Cadu você parei favorito porra eu tô gostando também eles fariam é esse jogo é meu primeiro vez jogando eu conheço outros farinha mas isso eu nunca tenho jogado o cara é um sagado de armadura então me enche o feio da porra cara os caras viram um personagem muito feio pô puta que pariu caralho nos conhecemos eu sou o sagat e vestido de armadura é só um espadachim com a mania de grandeza doideira e né se apaixonou pelo martinho vamos lá e essa armadura tá estranha essa sabe o que parece parece que esse bicho saiu do Mad Max tá ligado que tu tá ligado que eu tenho os caras do Mad Max que é que é com os pedacinhos de armadura aqui a Lia e os e os peitos o peitoral aparecendo parece que Marta tem um fã detalhe que não morre não né se fosse contra a gente e o Marta ia matar a gente você tá ligado nisso né você tá ligado né e irmãozão só brincando por é o frederick é um fusão né pata foda o que é isso e aí o do boy e aí tu presente e rapaz e agora e é um macho é que eu sei quem é esse cara e só que ele tá muito alto para louco achar que ele era acho que e pode ser a perspectiva mas eu achava que ele era tamanho normal né eu sei eu sei quem é ele é o o cara que tem o que foi isso pode ser o Cris como é o como é o a habilidade dele pô é o aquela habilidade que ele e quando ele tá com pouco life ele ataca primeiro eu esqueci o cara usava ele como como o food né que chama eu tô achando ele alto pode ser a perspectiva né que ele tá mais mais longe assim e se parece não é diferente não é o outro o desperdício é outra coisa é o vital não é uma coisa com ver e quem tem o henryard vantage exatamente ele tem o vantagem desperdício é é outro cara na verdade é uma menina é costuma ser a onde pega sua e longe mulher e você disse a nossa então ela é tipo iante é ver uma mulher ele se borra toda meu deus e aí o chana exatamente na verdade tem vários quando experiência é mais achando ela é o que eu preciso tomar usar e ela é uma puta personagem no rio as pelo menos ela tem muitos foda exatamente 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 não pronto o henry você é a prova viva né 99% do público do faria e eu conheci o rei haki na no rios que com essa porra do 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 trácea agora tem uma tropa que aprende a astra é sejam bem vindos mas venham comer a tia do patimão arruda valeu pelo prime amiga eu vou jogar mais um pouquinho você agora não tá bom eu tô curtindo e não não é ele é inimigo mas tô dizendo assim ninguém nunca tem ouvido falar tá ligado de repente é o melhor personagem ou dessa parece mulher mas aquela aquela outra não parecia não e eu não lembro de sua fila também não farei a bíblia herói o cara depressão mesmo como é meu bosta porque tipo eu sempre tive eu sempre tive a impressão fila da você que tem a impressão que tipo em outros fariambla o mais que tem um rei os príncipes eles costumam desenrolar a situação tá ligado ele vai lá e resolve o Chrome parece quase um pica-panga da do ponto que outra coisa tá ligado e ele sempre foi um bosta é e aí 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 aí e 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 vai mudar né então isso E aí não mas a questão eu acho que nem exatamente amadurecer sabe que por exemplo o ai que é uma porta vamos respeitar o ai que é um broncão é não muda muito também não mas tipo e você vem meio que um como um líder tá ligado é o que eu morrer no tutorial você vê ele como um líder ou a galera segue ele fala a galera respeita aí ele e parece um um frederick é aí o rei porra esse bicho oi給 e aí tem a marca tá bom sim é o aqui nem que teve que amadurecer de um para o outro né pelo menos mas é um cisne as coisas que aconteceu lá mas não assim mei six parecia minha nova minha cabeça O que é isso? A DLC, mas eu tenho a DLC, eu não tenho, né? Aqui é aquele mesmo, né? Ou juntou mais jeito nessa porra? Tá, eu não tenho dinheiro, eu gastei com o negócio, não tenho dinheiro pra comprar, não, cadê? O que eu posso te fixar com? Pau chão, brincadeira Herói que é o Apple Oh f*** o Apple É uma f***dita Que linhete, kkk Ah, o para logo ali em baixo, é? Isso é o que? O que? O que? ver se dava ajuda e o homem da e aí e aí ele é um camponês caralho o chito deixa o pai daqui é porque se for que eu tô pensando se for que nenhum dois ele vai virar uma classe ainda o privilégio isso violência é outra coisa na verdade a hero lens é a brave lens do fireball e 4 eu acho e aí o que até o com que dá é right e aí e bem essa é uma referência meio que é o 2 né se bem que no do like tem uma galera meio alternativa que não luta e luta e luta na doida né o próprio ai que luta com um pedaço de pau no começo esse bicho insiste em estar na equipe não sei por que cara esse louco tem uma cara que vai me decepcionar da porra mas eu vou com ele a gente é o que mesmo a doida vida na história que a restouca e eu nunca olha a batalha o jogo de camponês aí é foda que ela bota logo a porra de um tá vamos ver aqui que eu faço e aí e aí e aí e é ela é o tutorial né mas sim oi 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 e aí oi 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 paintol pai e aí o caldo machado no início a a Eu vou ver se você presta seu post. E se o momento alguém vai atacar um cara grandão. Vamos ver agora. Não, não, tranquilo, nem se preocupe. Eita filha da puta. Não. Eu não esperava que o carinhão me matasse. Oh, shit. Tá, vamos ver aqui. Fazer uma puta defesa, né? E aqui? Não, tá muito pra caralho a defesa. Ele não tem velocidade. O cara vai dobrar ele. Oh, que ignorante. Beleza. Oh, realmente ele vai atacar o long cu, então vamos ficar aqui. É bom. É esse ladrão que eu tenho que matar. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa pra fazer aqui. Oh, eu não acho que não tem pressa não. Será que tem um ladrão ali? Não tem pressa não. Não tem pressa não. A mãe do lado. Visual legalzinho. Eu achei melhor, assim, obviamente, né? Mas melhor que o visual do... Do do Ike, pelo menos. Dos dois, inclusive. Então dá uma... Vou juntar aqui pra ver se ele tem suporte Tem um suportezinho, sei lá Vou lá A ladrão vai roubar ali, vai abrir negócio Tem que ser rápido que não é o Renato É que eu vou pra lá rápido Esse cara é o homingang e o banguia Esse não me alcança não né, é que eu imaginei nem eles Perfeito O som do pau O som do pau Vamos embora É louco ou nome meio diferente Ih rapaz, não foi coisa boa não isso Achando que ia ser vantagem O Crono tem nível de nada né também Eita ficou puto O maluco sai da frente Ah é porque ele tá no nível baixo Não, o medo é ai Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar o cu duas vezes né? Pra mim se chama de matar 80% Foda-se Hell yeah Vai no curu-cucu Vou pôr bem 81% Mostrar construindo Telefaltor 8% Onde entra o沒關係 O cara vai ser doideiro aqui O cara pode me engangamanguear bonito Vai neón O que eles vão comentar em É, é que todo mundo pega É É de novo Isso aqui conta Eu acho Aqui Tem O que? E aí e vai ser pesado e a tem menos defesa mais defesa ele tem mais defesa e ela mas eu confio tanto nela porque menos life e não vai você vai você E aí 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 e doideira E aí E aí e melhor dupla E aí 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 o seu Não dá para chegar. Não vai dobrar não então. Vai tomar um ataque mas não vai morrer também não. Beleza? Beleza da Cris. Beleza da Cris. E se este? É muito arrombado. A melhor coisa que eu tenho é que ela se toma. Opa. É isso que eu chamo de progresso. Verdade. Olha quem veio. Ainda bem. Até um outro dia. Beleza? Dá também. Bom. Receba. Bom demais. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Quero menos. Pode baixar esse seu rabo de fênix. Se você virar esse rabo de fênix, pode baixar esse seu rabo de fênix. Desbloquear a bichinha, Breno. Que merda. Me matou de primeira. Quem é esse Pokémon? É o... Vestida de Kill Bill. Dressed like Kill Bill. Resc. Tô com o Donio ainda. Não tem cara de que o pessoal acha que tá bom pra caralho depois. É, você foi viciado na farinha. Não faz. Tô com isso agora só aumentando. Ipon Separated. Não tem cara que é pra eu dar uma estudada pro cara treinar. Sim, no Clássico é melhor resender. É o que eu tô jogando também. Porque não... Coisa... Faz que nem... Final Fantasy Tactics e outros aí. Que o cara bota o bicho pra se sacrificar pra ganhar tempo. Aí termina a batalha rápido pra não perder né. Porque depois de três turnos morre. Vai ficar muito fácil também. Vai ficar muito fácil também. Não é matar não. Um. Sete. Não. Do lado. Do lado. Do lado. Do lado. Do lado. Ilha da puta. Do sinal. Não. Pare. ai se eu não consigo planejar direitinho o jogo me fode filha da puta caesse do caralho só uma caisseira, uma caisseira saco planejando pra upar com o dono desgraçado já que você abala banana joe, vá lá na frente e vá, banana joe do caralho só foi foto, ta nem na equipe, ainda faz merda ó o outro caisse meu deus, eu lavo pra b isso aqui é progresso cadê speed 5 né, o maluco tem 8, ele não vai me dobrar vou botar na frente vai pelo menos eu tanco aqui cara teórica, cara teórica opa não 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 Beleza. Pronto, senhor. Eita. Eu não vi isso. Eu não vou poder atacar. Não vou poder atacar. A proficiência dele é baixa. Eu não vou poder nem lançar o negócio. Queria matar com isso. Mas vou ter que matar com ela. Senão eu morro. Vou pegar a maguinha. Não dá para resgatar o personagem não. Grade, Separei. Não sei o negócio dela. Caralho. Em um ele já mata. Maluquinho, ele já mata. Deixa eu deixar aqui. Só para... Morreu para sempre. Verdade. Já aconteceu. Hoje. Eita. 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 Você que a bichinha upa. Ah, por isso que tem um cajado aqui. Ah, eu quero resgatar com um personagem que não é Margo. Essa é a chance. 82. Caralho. Ela não sabe brincar, pô. Ela não sabe brincar, não. Não sabe nem brincar. Sailor Daqui. Homem. Um. Hum. Boa. Boa, Do요. Olha se ele morre. Será suficiente chance de morrer. Não sei se eu vou querer upar o lado. Vou usar a outra arma. Caralho. É essa que nem causa muito. Você vê, né? Imagina... Deixa eu ver se fosse a outra. Botaram 24. Magic is everything. Devia ter mudado pro Chrome, na verdade. Mais ela um pouco, hein? Tá no... Caralho, ele tá no 14. Onde mais? Fala, Freddy. Cara, não. Deu trabalho. Trabalho pra achar. Essa versão decryptografada lá. É meio chatinho pra achar. Mas, de boas. Só que assim. Eu queria as animações de batalha, porque tava morrendo com as animações. Chegar, eu tenho que tirar. E até que tem PC bom. O PC é bonzinho e eu tive que tirar pra poder, senão não vai. Tá, então ele só entrava na equipe se o passe, né? Ele pôr dois níveis, eu acho. Eu acho que tá bom. Eu posso lutar, também. Deus, ajuda-nos. Pior que esse porra, vai ficar com o chapéu de panela o resto do jogo, né? Aí o filha da puta enfrentando cada dragão da porra. Metendo o escrito. Tem um programa. É, mas não sei mexer nessas porra. Eu não sou pago pra ver se é o cara. Até no casamento, imagina. Bom que já leva comida, né? Qual foi o que eu fiz? Ah, aquilo foi só uma brincadeira, né? Será que eu tenho a DLC? Não tô sabendo. Não, acho que eu não tenho não, né? Ah, nossa, tô ficando meio tonto com esse mapa estranho. Arena, pra poder sobreviver, né? Eita os bichos aqui foram embora. Mas tem um shoppingzinho, né? Peraí, deixa eu ver um negócio. Essa família é o que mesmo? Ela é tática, mas deixa eu ver o que ela... Ela sabe tudo, ela é porra toda. Deixa eu ver as skills e eu aprender alguma coisa nova. A voz grande, né? A voz grande, né? Interessante. Do each status odds of increasing, né? Ode é o que mesmo? É o... É o... É o... É um... É ir pro e-para fila por resto. Ele veio alguma coisa importante. A estatua da Fabiola. Não, nem isso não. Vai, Fabiola. Era a proficiência dela. Tá, livro. Ok, mas não quero saber. Não. Não faz sentido. Ah, ímpar. Beleza. Era isso. É isso. Pronto. Cada nível ímpar. Beleza. Tá, mas... Não é que deve ser qualquer magia. Não deve ser qualquer magia. É que eu queria saber qual tipo de magia ela sabe... Ah, não. Vamos ver se aqui mostra. Não, não. Talvez a... Beleza, belezinha. Eu vou passar. Só que tem que tomar cuidado. Porque eu acho que o negócio tem os meus vírus ou essas coisas, né? Ela usa Dark e ela é mental. É porque dá... É porque... Eu lembro então, eu tenho as três, né? As três. Eu sei que as três são fracas entre elas, assim. E a de vento é bom contra voador. Mas... A gente vê o que faz. Não ganha dinheiro não, se esporra, né? Agora que eu vi. Eu vou ver aqui se ele vai pra DLC. Ah, não. Eu vou comprar um mapa, cara. Aliás, não é mercenário, não. Ah, tranquilo, né? Beleza, beleza. Não existe vídeo na internet, confia. Eu peguei hoje o jogo, inclusive. No site dizia que tem umas DLCs, mas tem que baixar a parte. Eu não sabia como é que ia juntar. Eu nem... Ah, eu sei quem é esse bicho. Eita, essa mulher... Essa mulher é a cara da galera, né? Eu lembro dela. Eita, essa mulher é a cara da galera. Tá nem achado? Você é o bicho, bicho? Ah! Tá rápido. Hum... Demora, não, é uma pena. Não! Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah, ah, ah... E aí E aí E aí E aí Oh? O que? Realmente, é só isso? Mas por quê? Então, não tá ligado que esse é um jogo. Por causa da lenda. Esse é o jogo Fire Emblem. É o nome do jogo. É tipo Dragon Ball. A gente pega as ferras... É o presente de adversário. É o escudo do Marte, vestido de que eu vi. É o escudo do Marte. Realmente, é só isso? Você é um escudo. Não! Não, sua graça... Conversa. Eita porra, entrou tudo. Agora. Passa a elevar. Você nunca ouviu falar em triângulo das armas. Ouviu agora. Nossa, o sangue é... Ele falou Stay Back. Ele fica aqui então. Não. Agora. Não. Ai. esse maga vai precisar de Final Fantasy na verdade, essa versão, ó, tem um Final Fantasy que tem uma menina, eu não sei se ela é Elfa Negra, sei lá eu não sei se Final Fantasy é o 12 ou o 13 que ela lembra um pouco a Vessa, visualmente, só que eu acho que a orelha de coelho eu não lembro aí, minha nova dor de cabeça é esse moleque chato ele falou, ele falou bruxa, mas quer dizer puta Fran, eu acho que é essa porra Oxi Caralho, deu um caceto na menina com um, é um pássaro, é um urugu logo o Final Fantasy dos primos, foi gostosa, mano rapaz, Fabiola, Fabiola, cadê você? Fabiola, porra eu tenho uma pergunta sobre o seu próximo movimento o Chrome é você? hum não poderia esperar aí fora, então, só um momento hum, entre, que diabos isso está acontecendo? eita, porra, eu não disse entre, irmão ah, este é você, mal consigo ver você, eita, pelado eita, rapaz, está um vaporzinho, assim, olha eu quero com você, está você tem uma razão especial para você não estar usando roux avançar como porra é essa, filha da puta hum, é o Chrome, ele, espere lá fora, beleza, valeu pelo convite não mas você, ah, porra, eu não quis dizer isso, ah, fora, porra tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, beleza ou seja, quer um relacionamento com a mulher, se ela disser espera aí fora, você entra, aí você vai encontrar ela pelada, já é relacionamento bem falta só mais dois para você pegar essa, comer ela, e te alucina, olha, ora, punk eu só esqueça hum, não me interrompa, desculpe hum 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 é, o Chrome, como sempre, fala o negócio de emissão o caralho então e que afabini que vai ter que dar em cima dele hum i Ah, me desculpe. Ah, me desculpe. Ele ganhou mais skill. Tá bom, mas assim. Ele não colhe o mapa, né? O jogo. É engraçado que o jogo delimita, né? Mas por que o Ragnarok, né? Esses mapinhas bem estranhas. Nossa, isso aqui vai demorar pra caralho. Bom dia, gente. Eu devia ter comprado... Skidvent. Entrando no mapa, é uma boa ideia. Bem que eu não tenho um dia pra Skidvent. Ah, foda-se. Let's go to Cork. É, ele é um personagem meu. É. Ah, é meu dedo de cabeça. Entender. Entender. A habilidade que ele tem ali. Major de Mágica, é? Major de Mágica que ele é Major de Mágica. É, parece fazer sentido isso. Tá, ok. Vamos lá do lado de cabeça. Peraí, tu é o quê? Tu é curandeira, sua Marabel. Tô aqui, pá. Tô lascado. Vamos ver o negócio aqui. Ninguém chega, né? Só vocês. Já avisei que vai dar merda isso. Tô achando também. Tem que subir rápido. Tem que ter muita gente. Machado, machado. Que é o quê? Flux. Putz. Tá, vou ter que pegar. Tá, deixa eu... É, pode ter modificado o mapa. Eu não andei ainda, não vai dar pra modificar o mapa. Tá. Vou tentar esse modo assim. Eu não ia ter botado esse modo desse jeito. Eu não quero assim. Ah, deixa. Ah, não dá pra ir agora. Ah, tá, pá. Beleza, valeu, valeu. Beleza. Beleza. Receba. Beleza. Beleza. Vou fazer o seguinte. O flux é bom contra magia de elemental. Então, tô horrível. É, isso também não vai me ajudar. Eu acho que vamos... Ah, tá foi, né? Deixa eu ver o que eu faço. Ah, ele está muito fulido, deixa eu ir para cá. Deixa eu acelerar. Deixa eu ver o que eu faço. Tá. Beleza. O reforço, calma, relaxa. Leaf Blade, olha, o jogo está fazendo o seu service aqui para a gente. Estou querendo correr. Sui, ele é bom demais. Meu medo é o fluxo agora. Se ele errar é melhor. Não tem nada. Esse cara mata a Kent. ver se ele mata o cara do fluxo, mata, é uma só, quero mais, bom demais, bom demais, ganha o Magic pra quê? Pera aí, quem eu tô conectado, eu vou, eu, eu, os atributos influenciam não, porque tipo, eu tô com uma maga aliada ali, junto, não quer dizer que o ganha o Magic por cara dela ou nada a ver? Porra, aqui tem muita gente agora, então os pegas não chegando, também, isso vai dar merda. Isso aqui vai me dar trabalho. Ups. Esse bicho tem o quê? Uma defesa mais ou menos, um high up mais ou menos. Então o pirófica me violou. Eu, da puta, 19 de ataque. Isso vai dar merda. Não, não, não não é, não. Isso vai dar bem. É o melhor jeito mesmo, essa é a fóra. É, você vai morrer, minha filha. Sinto muitíssimo. Isso vai dar uma merda tão grande. Dá uma merda tão grande. A Sully talvez, não, ela tem muito pouco life. Vai dar merda. Ela não tem cura. Pra chegar aqui, ela morre. Dá pra transferir. Talvez você vai chegar aqui, você vai matar. A gente pode matar ela de lado ainda. Ela tem quatro, ela tem quatro defesas. Dá pra segurar, dá pra segurar. Ela segura um ataque, mas dois não. Vou ter que ficar aqui na frente. E... Se alguém tem cura. Ela tem cunera ali, beleza. Beleza. Isso vai dar certo agora. Não, esse daí mata. Vai pôr um só em cima. Ótimo erro. Ótimo erro. Ótimo erro. Meu medo era esse. Ah não, ok, ok. De boa, de boa, de boa, de boa. Beleza, tamo de boa. De boas. De boas. Bang. Tomei. Tudo bem agora, viu? Valeu quase, Fodeu quase. Quase, 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 quase. Excuse-a. É não muito bom isso. Tem muita gente aqui em cima também. É estranada ela. O que ele está atacando sozinho? Qual é a chance? A chance não é ruim não, mas o problema é que esse bicho aqui vai dar a trabalhar. Vamos ver, tu chega aonde? Ele chega para atacar esse. Beleza, esse aqui eu posso deixar para lá. Vamos lá. Ele está fazendo uma coisa meio diferente. O caçule está muito pequeno, não sei porquê. Falta 3. Espera aí. Eita porra. Fudeu. Puta que pariu, foi bom. O matou, mas foi bom. é isso é aqui mesmo beleza vamos ver se é o chan vamos ver se é o chan eita a moeda ta fodido aqui não vi esse detalhe ela morreu morreu ou não isto é a e e e Esse bicho tá me surpreendendo. Não toma, Falimbla. Fabila. Cara, tô decepcionado. Faz o seguinte. Perceba. Pronto. A força dela tá muito baixa, muito baixa. Pelo menos o pó agora fosse. Mas tava muito baixa. Pronto. Pronto. O pó. Nossa, esqueci até que ela era pica. Só pica. Cadê esse pia, pá? Ela tá com uma bronze lence, é verdade. Tem razão, tem razão. Você lara pra ela ser pica, né? Ui. Ah é, ela é... É, ó. Bota. Não preste até duas colandeiras. KKK. A Lisa é a minha rola. A Lisa é a minha rola. Toma Lisa. Quem é esse pokémon? É a Fátima Bernardes. Vestida de Kill Bill. Quem é esse pokémon? A gente vai AGRADO PIS. É aqui de novo, Renor. Eu jurava que o bicho ia me alcançar. Mais um pokémon. Vinte e três, mas não mata. Curioso. Certo, tem um papo, espera um demais. Ok. E aí e como é tem um seguro no feitos nem faz sentido a segura de cachaceiro quando a pessoa não é e aí o rio e aí e aí E aí é e aí Oi e aí e aí e aí e aí e nós vamos só essa batalha para poder ir embora Ela tá morrendo loucamente, né? Se é pra ter aborrecimento, eu vou largar essa merda. Vou largar essa merda. Caralho, tem um inimigo aqui, eu só vi agora. Só que era meu amigo. O que é isso? O que é isso? Eu vou largar essa merda. Eu vou largar essa merda. Eu acho que não há mais uma merda. Sim, eu vou largar essa merda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha o nível dela, bicho, tá no nível 10 já Tá bom, toque de mão A cada 5 níveis ele ganha 1 Ou a cada 10 níveis ele ganha uma habilidade nova Tirou nada Ah é A história alternativa Ele morre Vou fazer uma coisa meio suicida Não, não vou não Menos mal Sim, 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 eu soltei No caso não vai valer um Reinhardt né Porque Ele acabou de sair Porque o próximo vejo aí é virada Vamos lá Olha que bom Errou, otário Caralho, tá muito arrombado Veio um negócio de bullying Vou até aumentar a defesa dela Não tem problema Interessante essa mecânica, eu realmente gostei Eu vi antes de dupla Achava meio Mas é interessante Porque você Às vezes tem Umidade inútil Que o cara pode só mesclar E dar uma juntada E Olha os cara querendo comer a bunda do Chrome E vai conseguir Aquele cara de espada Que é capaz de matar ele Mas se matar ele já foi Aumentou defesa pelo menos Opa, o Chrome está pigindo Passagem errada, otário Tomou Tomou KS E Tomou Receba Opa, o Chrome está pigindo eu tô precisando a brincadeira saudável o que eu vi só um negócio aqui e aí 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 e talvez aquele maguinho fosse até bom mas é aquela animação é pesada E aí E aí E aí e o Mago não tá falando se bem que ela morreu né não sei o que que ela tá falando aqui só vai ter outro que eu perdi tanto personagem tá só eu até curti esse jogo Beleza é legal um dia caso alguém escolher de novo a gente continua e por enquanto aí tem outros jogos para jogar também Beleza vamos fazer o sorteio agora para depois a gente poder poder sim Primos qual é que vai fazer vai ser que horas da manhã live que eu não vou fazer live amanhã né eu vou gravar só fala aí quando vai ser que eu vou me organizar aqui para fazer o sorteio ó é o seguinte deixa eu ver aqui olha aquele esquema quem for sabe digitar exclamação quero beleza é vai ser com todos os subs só que quem tiver o reart não vai valer só que quem tiver aqui agora vai ter mais uma chance vai aparecer o nome de novo o sorteio o sorteio vai ter todo mundo sorteio e mais quem tá aqui novamente então a chance dobrada né para ser pelo menos uma vantagem para quem tá na hora que muitas vezes nem sempre a vantagem porque nunca ganhou ninguém que dobrou mas beleza o que eu vou achar a lista de inscritos agora que é a parte chata Excel Google e olha a parte planilha tornandonotidade a partir do rio eu quero mais quero mais eu vou abrir o que o o o o Ah, vai ser uns 4 da catarca, entendi, entendi. Ah, não. Tá bom, tá bom. Tu manja de residente mesmo, aí vai ser tranquilo. Beleza. Eu vou... Seu trauma. Espera aí. Seu trauma é o nome. Eu vou botar por ordem de A, Z. Não. Por ordem de nome mesmo. De A, Z. Não tá o divisor nem, mas é... Bandido. Copiei. Cadê? Então, quem for sabe, digita, exclamação. Quero. Já participa da galera from Hell. Amizades, se o Neymar fosse um pokémon? Qual ele seria? Qual tipo ele seria? Tipo. Tem que ser um pouco borra por queda, né? Talvez o tipo normal, né? Tomar uma voadora, ele... Capota. Só curiosidade. Tá parecendo ótimo. É isso que eu tava em dúvida, beleza. Tá aparecendo, então eu vou botar aqui. Ó, aqui tá a galera em ordem. Ó, só atrás aqui. Pro espaço não ganhar. Em ordem alfabética, tá? Eu botei aqui. Papapá. Cheque do Moru. Blablabá. Blablabá. Primos. Todo mundo. Só que... Agora eu vou escrever a galera que tá aqui. Bloco de notas. Beleza? Vamos ver. Tem uma galerinha from Hell. Guilhermes. Primos de segundo grau. That. Is... That's it. Sam. GK vieira. Os caras já tão preparando... Foi foda aquela do Primos uma vez. Que ele ganhou. Aí botou... Já fui derrotado já uma seis vezes. Sagittário. Sagittário. Zero. Charco. Dolboration. Caralho. Tem dois Globos. O Globos é bandido demais. Ah não. Tá certo. Eu achei que... Por um momento... Me veio que o GK vieira era o Glob. Não. Tá certo. Globos é SSP. Beleza? Tem ainda uns segundos Remain. Mas eu acho que é só isso mesmo. Não veio mais gente não. Ground. Grama. Ele pode ser... Tipo... O Pokémon voador. E ele tem aquele negócio pesado. Que a pessoa fica no chão. Tá ligado? Pô é essa. Tá beleza. Depois de Aero Sharp aqui ó. Colei. Aí ó. Tem o Zero Sharp aqui né. Aí tem Guilherme. Os primos. O Sam. O GK vieira. E o... O Zero Sharp de novo. Do Morui. Coisa. E o Globos. Que é isso. Ah Juninho. Valeu pelos bits. Obrigado mesmo. Agora tem alguém que tem que tirar aqui. É o Reinhardt né. Magic Reinhardt. Beleza? Vamos sortear. Um, dois, três e foi. Churilo. Churilo. Acho que não está aqui agora. Eu já fui derrotar de A1 seis vezes. Eu já fui derrotar de A1 seis vezes. Vou mandar mensagem pra ele. Se derrotar de aborrecimento eu vou largar esta meta. Eu já fui derrotar de A1 seis vezes. É o melhor áudio nesse momento é muito engraçado. Eu já fui derrotar de A1 seis vezes. Tá, deixa eu fechar aqui. Ah, ok. Agora tá aparecendo eu. Vou mandar mensagem pra ele rapidão. Pensa que pessoas churilo. Marcelo não. Tem vários churilos. Mas deve ser isso aqui. Eu já fui derrotar de A1 seis vezes. Eu já fui derrotar de A1 seis vezes. Amorizade. Beleza. Beleza. Falei com ele aqui. Agora vamos fazer uma invasãozinha. Pra galera do mal. From hell. Beleza. Seguinte, ó. Tem uma galera do mal aqui. Muita gente boa fazendo live. Vamos invadir sabe quem, ó. Então o cara aqui. O cara aqui que é doitido, ó. O cara aqui. Que é massa demais. É esse o meu amigo. Rato, porra, de brincadeira. Ó. É o Thug. Viste de que o Bill. Ele tá jogando. Ele é speedrunner. É muito loucão. E ele tá speedrunzando alguma coisa aí. Eu tô dizendo que é o Superboy R-Man. Eu vi qual o Superboy R-Man é. Pegando diamante. Ele tá... Tá pica das galáxias. Será que é o Bom R-Man? Será que é aquele Bom R-Man online? Deixa eu ver. É uma fragrância que faz você falar na língua do beijo. Tem o Beijo GIF. Isso é o Bom R-Man online. É. Engraçado. Aí a prevenção ficou S-B-R-O. Parece... Magdaroque, sei lá. Enfim. Vamos lá. Barra Ride. Thug. Inclusive, eu acho que ele é o WR de uma das categorias do Goof Troop. Curiosamente. Tá, vamos lá. É... Invasão. Sei lá o que eu escrevo. Speedrun. E Bombermi. Online. Queremos Speedrun de Miojo. Toda vez. Fragrância que faz o Gevige. Como é? Fala. Que... Oh, velho. Amizados. Valeu todo mundo pela presença. Vamos dar uma força lá. A gente tá jogando o Bom R-Man online. Se ele tiver o Bom R-Man... Olha, mas eu tava até pensando. Tô pensando, talvez, em comprar o Bom R-Man online. Tá ligado? Porque só dá pra jogar os amigos, quem tiver a DLC lá. Só que se um cara tiver a DLC, digamos que eu, eu posso criar uma sala e todo mundo joga de graça. Tá ligado? Dá pra fazer isso. Só que o Bom R-Man exige um PC um pouquinho melhor, né? Eu tava vendo que o requisito dele é meio... É quase o mínimo do Resident Village. Tô nem brincando. Queria tá brincando. Beleza? Mas foi legal essa live. Interessante conhecer esses parêmbro diferentes. E eu cortei, eu achei ele bem legal. Um dia eu vou dar umas pegadas... Beleza, vamos embora. Eu acho que ela me deu o status da caveira lá, cara. Comecei a soltar um monte de bomba do nada, velho. Achei diferente. Rolou!